E aí, pessoal, tudo bem? Então, chegamos no momento mais aguardado. Não sei se era aguardado, mas... Opa, com som ligado aqui, tá funcionando o som. Que é, como o nome diz aqui, a instalação do Flutter no Visual Studio Code. E também para a gente rodar o nosso primeiro aplicativo Flutter. Como que a gente vai fazer? Então, eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Um step by step... Quem é que lembra dessa música aí? Ninguém, né? New Kids on the Block. Acho que é lá por... Final dos anos 80. Não, acho que já é o começo dos 90. Então, eu vou mostrar um passo a passo aqui. Que, a princípio, seguindo esse passo a passo, é para funcionar. Mas, pode ser que em alguma máquina, não tenha isso, não tenha aquilo, não seja compatível, tenha que fazer algumas outras coisas. Isso é muito normal, tá? Então, a gente tem que seguir o passo a passo. Ah, isso não deu. Então, vai resolvendo pontualmente cada um desses passos. Tudo bem? Me perguntaram assim, ó. O código que a gente fez lá no Dart até agora, eu consigo usar agora no Flutter? É a mesma linguagem? Não é? Sim. A linguagem é o Dart. O Flutter é um conjunto de ferramentas que a gente vai usar para desenvolver os aplicativos. Então, ele tem um monte de coisa já pronta, como a estrutura de telas, a parte por trás ali da arquitetura, que vai gerar um aplicativo. e a linguagem que a gente vai codificar é o Dart. Então, Flutter, estrutura, Dart, linguagem, tá? Isso trabalha em conjunto. O Flutter usa Dart como a sua linguagem para desenvolvimento. Então, o pessoal está aí. Salve, família. Salve, tropa. Opa. Deixa eu ver quem está aí. Ah, tem bastante gente já, né? Todo mundo está aí? Vamos ver. Canal de voz. Alessandra, o Alan, a Ana, o Anthony, Caleb, o Carlos, o Diego, Douglas, o Denis, Fabrício, Felipe, Fernando, Gabriel, Gustavo, o Herbert, o Leonardo e o Tassinari, o Lucas, o Marceli, o Matheus, o Paulo, Rafael, o Roger e o Vinícius. Bom, cadê o Rafael? Não está aí ainda. Bom, tem mais alguns que não vieram ainda, não chegaram ainda, não estão no canal de voz, mas deram boa noite aqui. Vamos lá, então. Eu estou aqui, mas não estou no Discord. Ah, tá. O Fabiano não está lá. Não, beleza. Ok, né? Se for perguntar alguma coisa, com voz, o Guarino está aqui também, mas não está lá, né? Mas tudo bem. E o mais é que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, usar o canal de voz, daí tem que entrar lá. Se não, pode escrever no chat mesmo, né? De preferência, lá, para ficar registrado, é mais fácil da gente ver os códigos lá. Aqui é mais para escrever uma coisa ou outra, né? Meio mais rapidinho, assim. Está tudo certo, tudo funcionando. Conexão excellent. Beleza. Assim que a gente quer. Vamos começar, então. O que eu tenho aqui? Eu tenho, como eu disse, um passo a passo, né? Para a gente começar a usar. Por que usar o Visual Studio Code? O que é o Visual Studio Code? Então, vamos pensar assim. Até agora, a gente está usando lá, online, naquele site da... do Dart Page, né? Dart Page, que é um site... Então, dá para a gente fazer o código online, mas ele tem algumas limitações. Ele vai... A gente não consegue criar os arquivos, e isso aqui não tem as limitações lá. O que a gente quer? Agora, usar uma ferramenta que seja robusta, que a gente possa criar o código, possa compilar, possa também rodar, e a gente ver o aplicativo funcionando. Rodar também, passar para o nosso celular, né? Então, o melhor é a gente usar uma ferramenta adequada para isso. Nós temos... Isso se chama IDE. IDE. O que é uma IDE? Quem é que lembra aí? O que é IDE? É... Vem de um acrônimo, de palavras inglesas, que significam o que. Quem é que lembra aí, que pode me ajudar? IDE. O que é IDE? Se lembram-se? Se lembram-se? Ambiente... Ah, mas olha aí, ó. A Alessandra está com... Está engatilhado já. Então, ó. Integrated Development Environment. Então, é o nome em inglês, né? Integrado, desenvolvimento, ambiente. Então, ambiente, desenvolvimento, integrado. O que é isso? Por que ele é um ambiente integrado? Porque a gente consegue... Criar os nossos códigos. A gente consegue compilar. Então, a gente gera o código lá. A gente compila para ver se tem erro. Para ver se está tudo ok. Ele vai mostrar ali erros e tal. E também a gente pode executar, rodar o nosso aplicativo. Nossa aplicação lá. Pode ser um aplicativo de celular. Pode ser também um em Java. Em outras linguagens assim. Então, tem para várias linguagens. Nesse caso, então, a gente vai escolher uma que vai servir para isso. A gente vai criar os códigos ali dentro. Vai facilitar bastante a nossa vida. O Dart Page é legal. É, mas essa que a gente vai usar ainda é mais legal. Pelo menos na minha opinião. E na opinião de todas as pessoas do mundo. Porque essa ferramenta, depois a gente vai olhar. Ela está muito em alta e é muito boa. Tem recursos, assim, muito interessantes. Como já botaram ali, né? Tudo no universo. Então, vamos ver. Quais são essas ferramentas que a gente vai usar para desenvolver? Então, a gente tem para o Flutter. Para Flutter, temos duas opções. Pelo menos as que eu sei, né? Pode ser que existam mais. Mas o que eu sei é essas aqui. O Visual Studio Code, também conhecido carinhosamente como o VS Code. O VS Code e o Android Studio. Qual a diferença entre um e outro? Bom, esse aqui, ele é da Google. A Google, essa empresa, ela começou a criar ferramentas, assim, ideias muito boas para Java e tal. E daí a Google encomendou essa ideia bem robusta, específica para desenvolvimento do Android. Tanto que o nome diz, ó. Android Studio. Antes, a gente tinha que instalar o Eclipse, que é uma ferramenta, uma IDE para Java. Depois, instalava plugins, né? Que são extensões lá, para ele poder funcionar com o Android. Então, dava bastante trabalho. Era chatinho de fazer, né? Com o Android Studio, a gente baixa a ferramenta, faz umas configurações mínimas lá que eu preciso, só por questão de diversão, o que que eu, se eu quero criar aplicativos para versões de telefone mais novos, um pouco mais antigas, assim por diante. Então, a gente só ajusta isso, ele baixa mais alguma coisa, se atualiza e ok. Mas, ele é bem pesadão. Ele é pesado para a gente baixar, para rodar na máquina, precisa de muito mais memória, precisa de mais processamento, né? Porque é uma ferramenta mais pesada, assim, que ela roda muita coisa por baixo dos panos lá, no back-end, né? Que a gente não chega a ver. Então, por enquanto, a gente não vai usar ela. A gente vai usar o Visual Studio Code. Por quê? Ele é um, um... Ele não é bem uma IDE, mas ele se torna uma IDE nesse formato aqui, porque a gente consegue codificar, consegue compilar e consegue rodar. Então, com o Flutter, ele se torna uma IDE. Para algumas outras, não, tá? Ele é um editor de código, basicamente. Mas, como ele é muito maleável, ele aceita muitos plugins, que são essas extensões, para deixar ele mais poderoso, então ele se torna extremamente robusto, fácil de usar, com milhares de ferramentas que a gente pode baixar, para deixar ele, né? Com essas opções a mais. Logo que ele foi lançado pela Microsoft, ele é baseado no Visual Studio, que é para C Sharp, lá da Microsoft. E aí, Jackson, beleza? Então, eles fizeram essa versão um pouco mais leve, voltada para web, para desenvolvimento web, para concorrer com Sublime Text, com Bracket, com Atom, e assim por diante. Só que ele se tornou muito poderoso, e logo a comunidade de desenvolvedores do mundo todo começou a utilizar ele como a sua ferramenta principal. Foram migrando, porque... Ah, o Sublime tem que pagar, para ter... todos os recursos tem que pagar, daí fica quase toda hora que tu salva, ele fica aí dando... Compre, compre, quem sabe tu compra, tipo o Spotify, né? Que a cada duas músicas te dá três propagandas, de novo, repete, repete, até que tu fica assim, ah, chega, eu vou comprar, porque eu não aguento mais essa propaganda. Eu, no meu caso, eu paro de usar, né? Não ouço o Spotify. Não vou pagar também para ouvir música. Então, enfim, mas é gosto pessoal, né? Então, como ele é grátis também, ele se tornou muito interessante, porque não tem versão paga dele. Ah, mas tem a versão... Mas o pessoal usa tudo de graça. Se tem, olha, eu nem sabia que existia, porque tudo que a gente precisa, a gente usa de graça. E essas extensões começaram a tornar ele muito, mas muito poderoso. Em 2019 foi feito um levantamento, uma pesquisa mundial, daquele portal Stack Overflow, que o pessoal pergunta e tem respostas lá. No mundo inteiro, algumas ferramentas crescendo, outras baixando, o Visual Studio Code fez assim, ó. Foi a ferramenta que mais cresceu, assim, em pouco tempo. Hoje em dia, dá para se dizer que todas as empresas usam. Todos os desenvolvedores que fazem tanto front-end, até um pouco de back-end, usam ela também. Se todo mundo usa, a gente vai. Daí que nem... Ah, tua mãe já dizia, não é todo mundo. Mas vale a pena, porque realmente ela é muito boa. A Microsoft, né, que é a dona do Windows, do Visual Studio, C Sharp, ela doou o Visual Studio Code para a comunidade. Então, tem uma fundação que regulamenta, mas não é da Microsoft, não precisa pagar para usar. Foi doado esse projeto, né, com código-fonte, com tudo lá que pode ser melhorado e criado esses plugins para ela. Bom, vamos... Chega de apresentação, né? Vamos instalar esse cara, então. Ok? Alguém ainda quer instalar o Visual Studio? Ah, eu não gostei e eu quero tentar com o Visual Studio. Ok, mas eu não vou abordar, pelo menos não agora, tá? Agora, eu vou abordar a instalação do Visual Studio Code e a instalação do plugin, dos plugins, do que for necessário lá para a gente rodar Flutter e Dart, tudo bem? Então, se vocês forem fazer isso aqui em outro momento, daí eu posso ajudar, mas não agora, tá? E também convido vocês a testar esse cara aqui, se não conhecem. Convido vocês a testar esse cara aqui, se não conhecem. Ô, senhora, já tem instalado, então é só instalar o plugin depois, né? Pode ser, Alessandra. Eu vou ensinar duas formas. A Alessandra perguntou aí, ó. Se já tem instalado na máquina, eu preciso fazer de novo? Sim e não. Se quiser usar aquele mesmo, pode. Mas eu vou mostrar como fazer duas formas. Daí vocês decidem se querem criar uma versão só para o Dart para não mexer nas configurações que você já tem, tá? Por exemplo, eu tenho... Agora eu até, eu compactei ele, meio que tirei ali, mas eu tenho uma só para desenvolvimento web, que eu estava usando nas aulas de web 1. Daí tem ali plugins mais para HTML, CSS e JavaScript, que é o que eu estava usando lá. Tenho também um que eu uso só para PHP, para as aulas de PHP e para outros projetinhos que também eu dou manutenção. Para PHP e para outros projetinhos que também... É, eu usava ele para PHP 20, fez como funciona até. Isso. Então, daí eu deixo esses plugins para PHP nesse outro. E agora, como a gente vai usar para Flutter e Dart, eu vou criar um outro para deixar tudo separado. É como se eu tivesse caixas ou versões daquela mesma ferramenta. Essa é para isso, essa é para aquilo, essa é para aquilo. Eu vou customizar para conforme eu uso, tá? Para não ficar misturando ali, daqui a pouco, estou colocando um monte de coisa num e ele fica dando conflito, fica um sobrescrevendo, né? Sobressaindo do outro, tá? Mas são só sugestões. Vocês podem usar da maneira que vocês quiserem. E eu já vou mostrar como. Então, a ideia é... Eu até já tenho pronto aqui, ó. Então, eu vou mostrar para vocês. Não vou precisar escrever tudo de novo. Que eu já tinha falado com o pessoal da outra turma. Que é assim, ó. A primeira... O primeiro formato que a gente tem aqui é esse formato aqui. Qual é esse formato aqui? Baixar o executável. Então, tudo isso aqui eu vou baixar e vou instalar na minha máquina. É assim como o que a Alessandra tem. Ela baixou, instalou no computador dela e está usando lá com aqueles plugins. Se eu quiser instalar uma nova versão, por exemplo, só para Flutter, eu não consigo. Porque ela vai ficar já instalada numa pasta tal, né? Vai ficar, por exemplo, C, arquivos de programas, Visual Studio Code e assim por diante. Daí eu não consigo fazer essas modificações. E depois a gente vai ver o segundo modelo lá que a gente pode usar. Tudo bem? Então, vamos fazer junto esse primeiro formato aqui. A instalação. Vocês podem fazer o seguinte. Esperar todo aqui para ver o que vocês acham melhor. Vocês podem ir baixando ele. Vocês podem ir acompanhando. Podem pausar o vídeo e fazer depois e buscar. Porque essa aula é mais um tutorial de como fazer para chegar nesse resultado que é instalar o Visual Studio Code, instalar os plugins para Flutter e ver como funciona para ele rodar a aplicação. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira parte, então, do nosso tutorial é isso aqui, ó. Como instalar o Flutter no Visual Studio Code. Primeira coisa, a gente vai baixar. Eu vou pegar aqui o passo a passo, tá? Que vai ficar mais tranquilo. Eu vou fazendo esse passo a passo. Depois eu posto aí para vocês para vocês terem ele no papel, assim. Ou também peguem o vídeo, né? Para olhar. Achou legal ter para cada um? Uhum. Eu também acho bom. É uma boa abordagem se a gente quer usar um só para estudo, um só para testes, assim. Não ficar abrindo aquele outro que a gente está lá no trabalho mesmo, né? Quero testar alguns plugins aqui. Ah, daí eu vou mexer aquele que eu estou fazendo um projeto para o cliente. Daqui a pouco bagunça tudo aquilo lá. Então, é melhor não. Uso uma outra versão, que é uma instância, né? Uma cópia daquele, que ele vai trabalhar de forma independente. Não vai atrapalhar aquele lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, é baixar o Visual Studio Code. Como que a gente faz para baixar esse cara? Google. E escrevemos isso aqui. Então, vamos lá. Quer ver? Vamos pegar aqui no Google. Vamos escrever assim, ó. VS Code. Só isso, ó. VS de Visual Studio Code. Ó. VS Code. Não precisa botar download, não precisa botar nada aqui. Só VS Code. O que eu estou mostrando agora é o que dá para ter em cada um. Não. Esse aqui... Não. Na verdade, os dois são no mesmo lugar. Eu vou mostrar na hora. Aqui e lá, tá? Não chegou na bifurcação ainda. Então, a gente vai usar o mesmo, ó. No mesmo site. VS Code. A gente vai clicar aqui, ó. No site oficial, que é code.visualstudio.com. Tá? É o site oficial. Não baixem de nenhum site que não seja oficial as ferramentas. Elas estão todas de graça aí. Não... Não usem um baixa aqui, baixa lá, né? Ou algum ou outro tipo de ferramenta para intermediar isso. Porque eles vão colocar coisas no computador de vocês. Vão ficar, né? Não... Não façam isso. Então, vão direto lá. Vai aparecer, ó. É o editor de código, fontes, ouvidos da Microsoft, blá, blá, blá. Então, vamos clicar aqui, ó. Visual Studio Code. Ele vai abrir... Ele vai abrir essa tela aqui, ó. Eu posso chegar e já clicar aqui em Download. Se eu clicar aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai me levar para essa tela. Ó, obrigado por downloadar, né? Por baixar o VS Code para Windows. Porque ele já sabe que o meu... O meu sistema versional é o Windows. Ó, ele vai ficar baixando ali, ó. Tá? Então, vamos deixar ele baixar aqui. Se eu não quisesse pegar... Não é aqui essa versão do Windows. Eu posso clicar aqui. E eu tenho outras versões, ó. Tenho aqui, ó. O instalador, tal, tal, tal. E tenho também outros downloads. Daí eu venho aqui, ou... Ou aqui outros downloads, ou aqui também esse botão, ó. Downloads. Ele vai mostrar essa tela aqui. É para Mac? Não. É para Linux? Não. É para Windows? É. Ó, aquele que a gente pegou é esse botão aqui, o maior. Que é a última versão estável, né? Atualizada. Que está lá. Então, veio no site, clicou, já baixa ele e pronto. Mas, eu também posso pegar aqui, ó. O meu computador é 32 bits a arquitetura. Ah, eu não sei como ver. Depois a gente vai olhar isso aí. Mas, aqui o meu é 64 bits. A maioria dos computadores que tem hoje em dia, não sei que seja um computador muito antigo, ele é 64 bits. Porque a arquitetura 32 bits, ela tem limitações na arquitetura, na quantidade de memória. Não passa de 4 GB de RAM, por exemplo. uma arquitetura de 32 bits. Então, aquele que a gente pegou é esse cara aqui, ó. User Installer. Ou esse aqui também. Se eu quiser pegar aquele para fazer o pacote separado, então, eu vou baixar esse zip aqui. Ó, daí eu pegaria esse zipado, que já vem o pacotinho todo fechado aqui. Eu não preciso instalar no meu computador. eu coloco ele onde eu quiser, por exemplo, eu quero deixar ele em meus documentos. Ou, uma pastinha específica. Daí, eu vou abrir ele de lá. Eu quero agora criar uma nova versão. Eu pego aquele pacotinho, descompacto ele no downloads. E vai ter uma outra versão. Daí, eu posso ficar usando assim. Esse aqui, que é o instalador, ele vai instalar arquivos de programas, tal, 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 vai fazer tudo no mesmo lá. Tá? Então, ó, a gente está quase terminando esse carinha aqui, ó. Lembrando, então, que a gente está fazendo esse primeiro aqui. É a versão que é instalada, ó. A versão exe, ponto exe, um executável. Então, vamos lá. Ó, deu aqui. Acabou o download. Vou mostrar na pasta. Ó, tá aqui, ó. VS Code User Setup x64. O que é x64? É arquitetura 64 bits. Se tiver aqui um x86, é essa outra aqui, ó. O 32, que é aquelas arquiteturas antigas, tá? Então, a gente vai pegar, lembrando que esse primeiro é para instalação uma só, tá? Vocês não vão conseguir fazer as pastas separadas. Não, mas eu só quero uma mesmo e pronto. Ok, então, façam esse primeiro passo aqui. Lá nos downloads, dá dois cliques. Ele vai perguntar, olha, tu quer instalar isso aqui? Sim, executa. Ele vai descompactar ali e vai começar a mostrar esse wizard aqui, que é um passo a passo visual para a gente instalar. aceito os termos, nem li, mas aceito, concordo. O local aqui mesmo, aham, aham, e instalar. Ou seja, next, next, próximo, 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 próximo. Não precisa mudar nada, ele faz toda a instalação e a configuração do que precisa lá. Então, eu não vou instalar aqui, porque eu quero mostrar o outro passo lá, mas se vocês quiserem, é só clicar aqui em install, ele vai fazer instalação, deu, depois ele vai avisar, tá pronto, pode usar, ok? Então, pronto, tem certeza que ia sair? Sim. Ok? Se quiser instalar, então, o primeiro modo ali, é só chegar no site do Visual Studio Code e clicar aqui, ó, ele já vai entender qual é a versão, né, que é a mais nova, x64, e vai vir aqui, ok? Vou tirar daqui agora, só para não confundir, vamos pensar que a gente já instalou ele lá. Beleza? Gastou 2 litros de gasolina. Agora, vamos para a segunda versão. Ó, agora a gente está instalando a primeira, né, já instalamos a primeira, agora vamos para a segunda versão, que é aquela onde nós conseguimos fazer mais de uma instalação, a gente vai criar instâncias, vamos criar cópias daquele cara lá, tudo bem? Então, agora vamos para o segundo tipo de instalação. Esse aqui já dá, se eu não quero a segunda, eu não quero coisa muito complexa, pode ser aquele primeiro mesmo. Foi lá, baixou, instalou, next, next, deu, está pronto, resolvido o problema, que é o que a Alessandra já tem no computador, tem que vários aí já tem também, podem usar ele, mas agora vamos para o segundo tipo, ok? Então, vamos pegar o ponto zip, que é o pacotinho todo fechadinho lá, todo, que nem a gente recebe uma entrega cheia de fita, cheia de papel, plástico bolha, tudo, mais ou menos assim, bem compactado. Então, vamos clicar, mesma coisa, ó, vem aqui, escreve VS Code, Visual Studio Code, é o mesmo site, mesmo lugar, só que ao invés de só clicar aqui, a gente vem em Downloads aqui, ó, vem no Download, ele vai mostrar essa lista de opções de download. O que a gente vai pegar? O ponto zip, no meu caso, minha arquitetura é 64 bits, vai, vou pegar esse. Como eu sei a minha arquitetura? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui no canto tem o menu iniciar, ó, minha fotinha, não, não esconde, né? no menu iniciar, eu clico com o direito e venho aqui, ó, clico ali, olha o que vai aparecer, vai aparecer aqui, ó, tá, 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 ó, sistema operacional de 64 bits, processador com base do X64, ou seja, a minha arquitetura é 64 bits. Então, é isso que eu preciso saber, ó, tipo de sistema, como que eu faço mesmo? Iniciar, ao invés de clicar normal, eu clico com o direito e sistema. E aqui, ó, tipo de sistema, 64 bits, X64, ok? Se tiver aparecido 32 bits, X86, então vocês têm que pegar essa versão aqui, 32 bits, que daí, provavelmente vai dar problema na frente lá com algum conflito, né? Não sei se o Flutter vai conseguir fazer. Beleza? Beleza? Então, vamos pegar ele com o pacotinho, compactado, 64 bits. Ó, mesma coisa, ele vai fazer, ó, bem-vindo ao download, obrigado por baixar, e bababá. Ó, esse aqui, já baixei, não tenho mais, e agora, eu vou pegar esse outro cara. O que que eu vou fazer? Quando eu terminar de baixar esse cara, eu vou descompactar ele numa pastinha, aqui, ó, e eu vou pegar a versão 1. Essa versão 1, eu vou pegar só pra Flutter. Não, eu vou fazer pra desenvolvimento web, então, só pra HTML, CSS JavaScript. Só pra PHP, pra não misturar. Então, a gente tem essa possibilidade de, de criar, né, esses carinhas separados que eu vou mostrar como funciona. tudo bem? Tá claro isso? Eu sei que eu repeti um zilhão de vezes, mas, é que, às vezes, a gente fala, 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 e ainda o pessoal fica com dúvida, então, eu prefiro falar um monte de vezes, assim, pra fixar bem. E não tem problema ter dúvida, porque, o que tem problema é ficar com essas dúvidas, né? A gente tem que perguntar, tem que entender como funciona. Alessandra, sim, bem claro. Tá, fora, Alessandra, mas Alessandra já viu, né, já fez antes, então, assim é fácil, né, malandro? Quero ver quem não, quem não fez ainda a instalação, se conseguiu entender. Mas, obrigado, Alessandra, eu tô brincando. Sabe, né? Quem não viu ainda nenhuma vez, não conhece a ferramenta, conseguiu entender, tranquilo, tá? Então, tá. Se tiver dúvida, me perguntem, ou então, ai, Dedé, vai, já comecei, né? Fazia tempo, né, Alessandra, que eu não vinha caspear do Dedé? Se vocês precisarem, vocês podem fazer o quê? Voltar no vídeo aqui, ó, volta no vídeo, e vai ter ali a explicação, bota uma vez e meia, ó, bota um pouco mais rápido, vai pegando, ah, parou ali, ah, era aqui, ó, é isso que ele escreveu, tá? Não tem problema ficar um pouco pra trás, voltar um pouco lá, porque eu vou só ficar explicando o que a gente vai fazer. Essa, essa aula, né, é destinada pra isso, pra gente fazer instalação e ter o menor, menor quantidade de erros possível. se não tiver nada de erro, maravilha, mas é meio difícil. Sor, eu já tinha, mas ele, do nada, disse que eu tinha que instalar. Tentei instalar e deu erro, daí exclui tudo, pra tentar reinstalar e continua dando o mesmo erro. Vamos ver. Tá baixando ali, enquanto isso eu vou movendo. Tentar de novo, instalando. Tu, ah, instalador foi incapaz de fechar automaticamente todos os aplicativos, o Comendag fecha todos os aplicativos usando os arquivos que precisam ser atualizados, tal, lá, tem que ver se tu não tá com nada no teu, no teu relógio ali, que tá rodando, algum servidor, alguma coisa assim, às vezes até aqueles servidores que tinham, não sei se ainda tem, servidores de jogos, tipo Ramache, esses outros assim, eles dão conflito, porque eles usam as portas. Então, várias coisas às vezes pode dar conflito aqui. Mas, em último caso, se tu não conseguir instalar nesse formato aí, a gente tá vendo agora, é esse segundo formato aqui, ó, esse não tem erro, porque ele já tá ali dentro, ele não vai instalar. Simplesmente tu vai pegar, fazer o, como é que é o nome mesmo? Unboxing? Tu vai abrir, vai tirar as coisas ali de dentro, vai montar, pronto. E vai dizer, esse é o meu brinquedo pra Flutter, é o meu, minhas ferramentas pra Flutter. Tá dentro da caixinha, não precisa instalar nada. Vinícius, Sor, mais tarde se der tempo, pode dar umas dicas pra plugin desenvolvimento web? Hum... Eu tô vendo isso. Tá. Deixa eu ver se eu já tenho aqui, que eu tenho uns plugins aqui, ó, provimento web. Tem esses dois carinhas aqui, não, depois então, daí tu me pergunta de novo, pra não misturar, tá, porque a gente terminou de baixar ali. Mas tem alguns assim, que são meio, que o pessoal recomenda bastante, mas isso vai também de gosto, né, é difícil, alguns eu gosto, outros eu não gosto, procurando na web, API tem mil listas diferentes. Ah, os cinco, dez melhores plugins pra Visual Studio Code. Daí, alguns falam do mesmo, outros falam totalmente diferente, né, daí tem desenvolvedores, aí pessoas que já são mais famosinhas, que fazem sua lista, então, é meio de gosto pessoal também, depende da empresa que trabalha, ou a linguagem e tal. Mas sim, lembra de novo, que daí eu posso mostrar, dá pra fechar no gerenciador de tarefas, fechar o que é, fechar o, clica aqui, gerenciador de tarefas, e fechar o Visual Studio Code que tá aberto, de repente, pode ser também, olha a dica da colega, de repente ele tá rodando aqui, e a gente não conseguiu fechar ele, ele tá ali com alguma coisa que ainda continua ativa, pode ser. Bom, terminamos de fazer o download, fez do outro jeito, ele foi, beleza, ó, terminamos de fazer aqui, então, o download, ó, esse flutter aqui eu já tenho, né, porque como ele é grande, eu, eu não quero deixar baixando agora, pra gente não perder tempo, mas olha só, tem esse aqui, VS Code, é esse que a gente quer agora, pra fazer esse formato, ó, veio o nosso pacotinho aqui, a gente vai descompactar, mas, antes de clicar aqui, com direito, extrair aqui, olhem o que tem dentro da caixa, antes de pegar a caixa, virar assim, como se fosse uma caixa de brinquedo, no chão do quarto, dêem uma olhada no que tem dentro, que pode ter, muitas pecinhas, daí vai espalhar por tudo, e vai ser um, né, uma bagunça, aham, código fonte, né, que é o casal aquele, é Gabriel, e eu não lembro o nome da, da mulher dele, eles fazem, né, código fonte TV, é assim, esses dias mesmo, apareceu pra mim ali de novo, não sei se é o mesmo, ou se eles fizeram outro, ó, então, eu vou pegar, vou dar dois cliques aqui, ó, clique, clique, normal, né, só pra abrir, pra ver o que tem dentro, ó, então eu tenho algumas pastas, e vários arquivinhos pequenos lá, DLLs, né, que são, arquivos de configuração, bibliotecas, e um monte de coisa, então, ó, se eu clicar aqui, com direito, extrair aqui, vai jogar tudo aqui, no chão do quarto, aquela caixa de brinquedo, blum, virou tudo, espalhou pecinha pra, pra todos os lados, então, vamos fazer o seguinte, clica com direito, e extrair para, ó, ele vai extrair pra uma pastinha, aqui, então, ó, eu vou extrair para, essa pastinha, então ele cria uma pasta, e coloca os arquivos dentro, é como se, ah, vai brincar ali, mas fica só no cercadinho, só nesse, daí joga os brinquedos ali dentro, e pronto, não vai espalhar pela casa, ah, tá, a Rafaela, já conseguiu fazer a instalação, e daí, chegou nessa tela, ah, tá iniciando com o Visual Studio Code, beleza, eu já vou chegar nessa parte, e daí já, mas aí é só escolher a cor, se quer tema claro, ou tema escuro, o pessoal do mundo inteiro, praticamente, usa o Dark, ele, ele agride menos os olhos, né, tá ficando padrão, para desenvolvimento, as telas mais escuras, porque, não dói tanto as vistas, assim, não, acaba, para quem vai trabalhar o dia inteiro, acaba ficando mais confortável, porque, vamos copar, então usa a tela clave, nossa, o Roger, está com o volume no máximo, ou eu também, estou com o volume no máximo, ah, eu também estou aqui, mas tem, chegou numa tela preta aqui, que ela vai mostrar, como é que, para fazer, a partir daí, vamos, vamos ver, tela preta, igual a esse que a Rafaela mostrou ali, não, eu não sei, eu não consegui ver o dela, está aqui no canal, do, esse aqui, ela mostrou, isso aqui, chegou, nessa parte aqui, para escolher, tá, então, esperem um pouquinho, que, que eu vou, seguir adiante, tá, ó, peguei aqui, está descompactado, o meu Visual Studio Code, beleza, eu poderia também, criar uma pasta, novo, se eu renomear, a pasta que, que criou, para descompactar os arquivos, vai dar algum, algum conflito? Não, não vai, a gente já vai ver isso, tá, boa pergunta, ó, eu vou criar essa nova pasta aqui, e vou jogar, esse cara aqui para dentro, copiei aqui, e daí eu faço aqui, extrair aqui, olha só a sujeira que vai fazer, blum, jogou tudo aqui, ó, aquilo que eu falei, jogaria todos os brinquedos, do chão da, pela casa lá, né, e ele fica aqui, perdidinho, né, ó, pode ser também, mas não é o que a gente quer, né, então, eu vou tirar ele daqui, ó, control x, vou tirar ele daqui, vou devolver ele para cá, e essa nova pasta aqui, eu vou apagar, né, tanto faz, ou uma ou outra, não tem problema, são, o conteúdo é o mesmo, posso renomear? Pode, ó, f2, ou então, clico com o direito, e renomear, daí eu vou colocar aqui, ó, studio, code, tracinho, flutter, ah, mas ficou muito grande o nome, então, o nome que vocês quiserem, mas, procurem colocar um nome que seja bem específico, ó, por exemplo, vs code, vs code, versão flutter, ok também, tá, vs code flutter, mas eu vou deixar com o nome grandão mesmo, ok, o que eu vou fazer agora, eu tenho que deixar esse, esse cara aqui, como um programa, eu tenho que deixar os arquivos de programas, em algum lugar, que seja, ah, mais adequado para um programa, então, no meu caso, vocês poderiam clicar aqui, sistema, arquivo de programas, vocês podem colocar no, meus documentos, em algum lugar mais específico, eu vou pegar, ó, ctrl x, vou tirar daqui, vou vir em documentos, e vou colar ele aqui, poderia colocar ele lá, em algum outro lugar, mas eu, por enquanto, vou usar aqui, tá, que eu, vou usar nesse formato aqui, não, mas eu não quero colocar aqui, ctrl x, venho em d, ó, programas, e colo aqui, tá, que eu já tenho umas outras versões aqui também, ó, de PHP, coisas, eu só compactei para não, não dar conflito, então, eu vou abrir ele, ó, coloquei em qualquer lugar, que eu acho que fica mais interessante, ou no, arquivo de programas, ou em documentos, só não deixem as coisas na área de trabalho, área de trabalho não é para guardar coisa, é, como se fosse em cima da nossa mesa, a gente guarda coisa em cima da nossa mesa, não deveria, né, ó, daí a gente tem, esses caras aqui, vários, eu tenho que compactar a outra versão que eu tenho? Não, só bota com nome diferente, por exemplo, tu bota vs code, flutter, daí não vai dar conflito, porque ele vai saber que o teu, o outro é, zon studio code, e esse é flutter, tudo bem? Ó, Alessandra perguntou aqui, se eu tenho já, uma outra versão, ó, por exemplo aqui, ó, eu teria front-end, ou PHP, ou qualquer um outro, ó, se eu copiar uma aqui, vamos ver se copia rapidinho, ele vai dar um, será que ele vai dar algum conflito? Ah, copiar da máquina para a máquina, tá lento igual, tá na hora de comprar um SSD, né, os HD antigos já estão começando a ficar muito lento, para essa quantidade de dados, cada vez maior que a gente, que a gente manipula, pronto, ó, cópia, eu vou renomear, e eu já tinha esse aqui, por exemplo, pronto, não deu conflito nenhum, ok, ó, tenho esse cara aqui, e tem esse aqui, são totalmente diferentes, tá, mas eu vou ficar só com, esse aqui, ó, o, flutter, fiz o, ó, a cópia só para excluir, ó, então, Visual Studio Code, onde eu achar melhor, em meus documentos, em, em algum lugar adequado para colocar um programa, onde a área de trabalho não é adequada, Visual Studio Code, abri, tenho esses, caras aqui dentro, algumas pastas, e vários, e vários, arquivos, o que que eu vou fazer? Esse cara aqui, ó, ele que vai executar o meu, meu Visual Studio Code, mas eu não vou clicar nele aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com direito, eu não vou abrir ele, né, clicar com direito, vou, descer aqui um pouco, ó, e, criar atalho, por que eu vou criar um atalho? Eu vou criar um atalho dele, aqui mesmo, no lado dele, sim, porque agora, eu vou, colocar o mesmo nome aqui, ó, vou colocar esse nome aqui, ó, tá vendo? Não faz isso, cara, meu mouse dando, ih, não, tá certo, tá, eu vou, vou colar aqui, ó, Visual Studio Code, Flutter, por que que eu fiz isso? porque eu quero pegar esse cara, e eu quero fixar ele aqui na minha, na minha área de, na minha tela principal, fica mais fácil de eu manipular ele, se eu clicar e pegar aqui, ó, Code, e fixar na tela principal, vamos ver, tá dando um problema, hoje de manhã também não deu, mas ele iria colocar aqui, o atalho, não sei o que tá dando, com ele, deixa eu ver, acho que não dá pra fazer isso aqui, não, não dá pra largar aqui, que daí eu vou, mas tentem fazer, ó, cliquem com o direito, e fixar na tela inicial, o que que é a tela inicial? Esse carinha aqui, tá, o meu tá dando um conflito, reinicia a máquina, para aí que eu vou reiniciar, mas pior que tá pedindo pra reiniciar mesmo, tá com aquele, ó, atualizar e desligar, ah, não, aparece por causa da minha foto, mas tá com atualizar e, e desligar, tá, o que que eu vou fazer então? Como ele não tá aparecendo aqui, né, esse chatinho, então, mas façam isso, ó, que daí vai, vai deixar tudo separado, bem fixo lá na tela de vocês, fácil de achar, com um nome bonitinho também, senão ficaria só code.exe, né, ia ficar um nome meio feio lá, então, ó, crio aqui, coloco o nome que eu quiser, até pra eu saber qual versão é, né, senão ele vai ficar só com o nome básico lá, daí eu sei, ah, qual que é a versão que é pra qual? Então, flutter, vem aqui, fixar na tela principal, não sei se ele vai fixar ou não, né, tá com esse bugzinho, mas, o que que eu vou fazer agora? Vou abrir ele, enter, vou abrir ele, enquanto isso deixou atualizando. tá, já fizemos, então, o, a parte 1, que era, baixar o Visual Studio Code, ou instalar, ou descompactar, beleza, vamos pra segunda parte, que é, abrir, o Visual Studio Code, e clicar na aba, de extensões, já vou mostrar como é que é, ó, o meu abriu desse jeito aqui, onde você estava pedindo, pra, pra mostrar qual cor tu quer, claro, escuro, tudo, é que, como o meu já tem, eu já venho usando, então, ele já vem pra essa tela aqui, ele já guarda as configurações, tá, mas não interessa muito isso aqui, ó, o que interessa, é, você vê, é, essas telas que a gente tem aqui do lado, Ctrl+, ele aumenta aqui, ó, é bom pra, a gente mostrar assim, ó, assim tá bom, né, ó, então, a gente tem, arquivo, editar, selecionar, view, tá, tá, depois a gente vai, mexer em algumas dessas coisas, por enquanto, a gente tem que ver isso aqui, ó, a gente vai usar essa, nessa aba lateral, a gente tem, então, o Explorer, onde a gente vai ficar aberto os arquivos que a gente tá trabalhando, temos aqui pra gente pesquisar, algum arquivo, algum projeto que a gente tem, aqui, é, controle de versão lá, com Git, não vamos usar agora, modo debug, também não vamos usar agora, e esse aqui, ó, extension, então, a gente vai, vem nessa última aqui, ó, extension, ah, mas tem outras aqui pra mim, então, tá, mas é nesse cubinho aqui, né, encaixezinho ali, que são as extensões, os plugins, clico lá, ele vai abrir aqui, vai mostrar, eu posso filtrar também, saber o que eu já tenho instalado, ó, o que eu tenho habilitado, instalado, desabilitado, e fora, e assim por diante, tá, o que eu vou fazer aqui, ó, vou buscar, buscar extensões, procurar por extensões no marketplace, o que que é esse marketplace? É um mercado, é um lugar onde a gente coloca, cria uma extensão e coloca lá, os desenvolvedores, né, fazem isso aí, então, eu vou começar a escrever, F, L, U, T, T, E, ó, já tá lá, ó, Flutter, qual deles eu vou pegar? É esse primeiro, ó, é esse primeiro, ah, mas eu posso pegar os outros, os outros são para outras coisas, então, olhem bem o que vocês vão fazer, antes de sair instalando, porque são plugins para fazer, coisas que tenham, relação com, o Flutter, ah, quero melhorar meu, meu, minha linha de comando, ah, quero fazer não sei o que, tá, então, é o primeiro, ó, Flutter, e é, esse carinha aqui, ó, Flutter, Dark, Dark Code, cinco estrelas, tem três milhões de downloads, o meu aqui tá aparecendo, que ele tá, ah, daquele jeito, né, ó, então, eu vou clicar em install, vai instalar, pronto, instalado, feito isso, pronto, acabou, não, ó, feito isso, não precisa pegar outras extensões, porque ele já vai baixar o Flutter, e também ele já vai, eu vou pegar, dar suporte para a linguagem Dart, certo, podemos fechar aqui, e, fechar aqui também, ó, volta para essa tela aqui, belezura, então, fizemos a, parte 2.1 aqui, abrimos, clicamos na aba de extensões, digitamos Flutter, instalamos o plugin do Flutter, agora, vamos para o, para o passo 3, qual é o passo 3? viemos aqui, em, View, nesse aqui, ó, nesse menu ali em cima, View, vamos clicar em Command Palette, e vamos escrever Doctor, beleza? Então, Command Palette, e vamos começar a escrever, D, O, C, ó, Doc, ele até começa a mostrar, que tem de Doctor, ó, Doctor, e daí, a gente vai querer esse cara aqui, Flutter, Run, Flutter, Doctor, rodar, o doutor, né, para ver, ele vai verificar se está, tudo certo, ele vai fazer uma análise, uma validação lá, como é que está, então, clicamos nesse cara aqui, pá, daí ele vai começar a fazer a validação, opa, olha só, que problemão que tem aqui, vejam se vocês, tem esse problema também, ó, daí a gente vem para o, 3.1, 3.1, é aqui, ó, se mostrar que não achou o SDK, do Flutter, vamos clicar em Download, ou então, vem aqui nesse site, ó, mas vai dar no mesmo, tá? O que é o SDK? O SDK é o Kit de Desenvolvimento, de Software, então, ó, Software Development Kit, então, é um kit, um conjunto lá, é uma caixa de ferramenta pronto, com tudo que a gente precisa, para desenvolver, as aplicações em Flutter, tem para Java, tem para várias outras, né, e nesse caso, é específico para o Flutter, então, a gente vai clicar aqui, ó, em Download, e ele vai abrir, o navegador para nós, e vai chegar nessa parte, para instalar, tudo bem até aí? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, Tô aqui, né, a diferença é que o meu PC chora, quando houve o VS Code, chora para bem, ou chora para mal? Google olhando a gente, preferir o VS Code, não, mas, mas o, bom, o meu choro no Android, ah, é, Android Studio, sim, tá bem suave, tá sussu, o Rafael dizendo, se quiser, eu mando a minha lista de extensões, ah, o Rafael pode fazer isso aí, mais para o final, então, dá aula, Rafael, daí eu posso até fixar ali na, no material, com a tua lista, se mais alguém quiser, também, se quiser compartilhar, eu posso até criar, a gente pode fazer o seguinte, ó, criar um novo canal ali, com plugins, para o VS Code, daí todo mundo, ó, eu achei essa aqui, mas daí vamos botar um padrão lá, mas depois eu explico, tá, depois eu monto lá, o, o nome da extensão, como que procura ela, tipo aqui, ó, que eu tenho uma que o, colega pediu, ó, é assim, ó, mais ou menos isso aqui, ó, para a gente não ficar tudo bagunçado, extensões do VS Code, algumas que eu tenho ali, ó, CodeRunner, ele roda C, c++, então, para que ele é usado? Permite rodar parte do código, sem rodar ele todo, tá, então, ó, como é o nome, como a gente procura, para quais linguagens, e o que ele faz? Pet IntelliSense, autocompleto os nomes dos arquivos, file names, só para HTML, CSS, HTML, CSS, support, então, a gente começa a escrever isso aqui, e vai aparecer esse cara, autocompleto os nomes das classes dos IDs, CSS, formater, ele formata o código CSS, Alt Shift F, porque lá no CSS, ele não faz automático, só para HTML, então, são alguns aí, tá, então, vamos seguir esse padrãozinho aí depois, beleza, mas aí eu, eu crio lá e, e fixo essa mensagem do, do padrão, pode ser? Se a gente quiser, né, compartilhar o que que está usando aí, então, porque tem uns que deixam bem colorido, destaca isso, destaca aquilo, vamos lá, se mostrar que não achou, a gente tem que baixar, então, viemos aqui, install, e clica aqui no Windows, porque o nosso sistema operacional é o Windows, então, clica aqui, e daí, vem para cá, instalação no Windows, requerimentos, né, o que que são, o que que é necessário, para o sistema, para rodar, o, no Windows, tem que ter um sistema operacional, de 7, para cima, ó, de 64 bits, então, ou, x86, 64, também, mas daí tem que ser x86, não pode ser só x86, a princípio, ele não, não roda, tá, porque, só x86, um outro colega, da outra turma, não conseguiu, espaço em disco, pelo menos, 1 giga e pouco ali, mas, botem mais, uns 2 giga, tranquilamente, ferramentas, tá, depende também disso aqui, tá, ok, como pegar, né, a gente vai pegar agora, o SDK, o kit de desenvolvimento do Flutter, ó, baixa, blá, 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 então, clica aqui, Flutter Window, tá, Stable, é o mais atual lá, que ele tem, e ele vai começar a fazer o, o download, ó, 800 e poucos mega, né, na minha, tá baixando, a 5 mega e pouco, então, vai levar ali uns 2 minutos, ele libera bem a banda, né, porque o, o VS Code estava baixando só uns 400, uns 500k, daí ele acaba demorando mais, eu não vou baixar, ó, porque eu já tenho ele lá, mas até que, não levaria muito tempo, então, já comecem a baixar aí, porque dependendo da máquina de vocês, pode ser um pouco mais lenta, ou, pode não liberar toda a banda, assim, né, tá, então, eu vou cancelar aqui, porque eu já tenho ele instalado, tá, pra gente ganhar um pouco de tempo, tá aqui nos meus downloads, que é esse cara aqui, 833 mega, eu acabei de clicar, ele fez todo o download, tá aqui, tudo bem? Ah, mas eu não te alcancei ainda, ainda tô baixando, ok, pausa o vídeo, quando terminar, segue aqui, ou, vai vendo o vídeo, terminou de baixar, volta um pouquinho o vídeo, pra ver o que eu vou fazer, porque, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar com direito, e vou, extrair aqui, ah, mas não vai olhar o que tem dentro? Vamos olhar, ó, eu sei que tem uma pasta, então, beleza, se tem uma pasta, a gente vai pegar, largar a caixa de brinquedo, dentro de outra caixa, ok, não tem problema, então, clicamos com direito, e extrair aqui, daí ele vai, levar o tempinho lá, pra fazer a extração, dependendo, daí, da quantidade de memória, do processador, de cada um, vai demorar, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o meu, eu não tenho, cachorrado do vizinho, como eu não tenho SSD, procurem deixar também clicado nele, que daí ele fica com a prioridade, se vocês ficarem mexendo em outras coisas, ele perde a prioridade, e acaba demorando um pouco mais, então, quando vocês forem fazer uma descompactação, alguma coisa assim, uma instalação, procurem deixar, clicado naquele ali, e não mexam ele, porque o processador, não sei se vocês sabem, ele tem as tarefas lá, e conforme o uso, ele dá mais atenção pra aquilo, se a gente começar a mexer em outras coisas, daí ele vai deixando menos processamento, pra aquele outro, pra aquela outra tarefa, daí, não, mas eu quero essa aqui, então, deixa essa aqui, essa outra, perde um pouco de processamento, porque não está usando, e vai pra lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. O Rafael botou ali, pra quem quiser dicas de extensões, tá, daí depois eu, eu copio lá e, copio e fixo lá, no, naquele outro, que a gente falou, tá, mas olha só, o Rafael, por exemplo, o que tu botou, pra bootstrap 4, fonte Assom, fonte Assom 5, blá blá blá, C, C++, Microsoft, Code Runner, tá, mas tu não está dizendo o que eles fazem? Docker, Drácula, Flutter, Java, JavaScript, Jupyter, Live Server, Markdown, PHP, Intellifense, Português, Português, Power Mode, PowerShell, PyLens, Python, Rainbow, esse Rainbow Brack, é aquele que deixa colorido, né, os parênteses, a chave, conforme vai entrando, esse aqui é azul, esse é rosa, esse é vermelho, e é verde, assim, conforme, é isso, né, Visual Studio, IntelliCode, É, se tu, se tu colocar a descrição é melhor, tá, pegamos aqui, então, o, a pastinha, ó, está descompactada, olha só que tamanho ela é, ela é bem grandinha, ó, então dizia lá, ah, tem que ter 1.6, 1.6 naquela época, lá, ó, mas ele já está com um pouco mais de 2 giga, então, como teve novas atualizações, né, e eles não atualizaram aqui o, o espaço em disco, então, um pouquinho mais, o que que a gente vai fazer com esse cara? Aqui, ó, no próprio, no próprio documentação oficial, a gente pode ver, ó, a gente baixa ele, e depois a gente diz, extraia o arquivo zip, extraímos, tá aqui, num lugar, num, num container, né, que dá, da preferência, pra localizar o SDK, que a gente vai ver como funciona, por exemplo, no documents, e, daí ele dá um warning, um alerta, uma dica, ó, procure não instalar o Flutter num diretório como C, arquivos de programas, tá, 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 que tenha, que requira privilégio de administrador, por quê? Porque pode ser que ele dê conflito e não consiga, ou toda hora que vai abrir, ele peça pra botar a senha do administrador, tá, então, procurem colocar em algum lugar mais simples de achar, onde eu vou fazer? eu vou pegar ele aqui, ó, vou pegar ele aqui, ó, ctrl-x, ó, recortar, ctrl-x, recortei, vem aqui em documentos, e colar aqui, ó, ctrl-v, tá, então eu vou colocar ele aqui, ó, em computador, documentos, é bem fácil da gente achar esse SDK, aqui tem do Java também, o que que tem aqui dentro? Um monte de coisa que a gente vai precisar, na verdade, já tá toda aqui a caixa de ferramentas, a gente não precisa mexer em nada, só precisa indicar agora pro Visual Studio Code que ele tá aqui, vamos lá? esse é o próximo passo, então, vamos lá? Tá, deixa eu ver, isso, ó, isso aqui a gente fez, ó, esses passos aqui a gente fez, escolhemos o sistema operacional, Windows, né, naquela hora a gente fez, né, clicamos no símbolo Windows, baixamos o Flutter, 833, isso, hoje, né, no meio de julho de 2021, semana que vem, mês que vem, daqui dois, cinco meses, pode tá maior, então, é o que a gente tá, é a versão que a gente tem agora, vamos descompactar ele, fizemos, né, e, recortamos a pasta de lá do Downloads, e colamos em Meus Documentos, ou Documentos, tá, tá aqui, beleza? ó, tá aqui, colada já, então, até o passo 3 foi feito, só que agora, ó, eu botei uma observação aqui, que é, o passo 3.6, que é refazer o passo 3, vai lá no View, Command Palette, e roda de novo o Doctor, vamos lá, View, Command Palette, roda o, o, o Doctor, então, vamos lá, Visual Studio Code, como a gente já, já baixou ele, né, agora, é para rodar, né, View, Command Palette, escreve aqui, Doctor, tá ali, Run, Flutter, Doctor, ó, e aí, mas eu já baixei o SDK, tá, eu já baixei, mas agora eu tenho que, colocar ele no, eu tenho que apontar para lá, eu tenho que dizer, ele está na pasta, Meus Documentos, ah, tá, então, vamos lá, vamos clicar aqui, em Locate, para localizar, entenderam, então, ó, a gente foi lá, e baixou, clicamos aqui, ele vai abrir, esse cara, né, abriu esse cara aqui, escolhemos o sistema operacional, Windows, ó, escolhemos o sistema operacional, clicamos aqui, desce um pouco, clicamos aqui para baixar, baixamos já, descompactamos, ok, recortamos lá, do, do, do download, descolamos os meus documentos, ok, tá aqui, ó, meus documentos, e vamos refazer o passo 3, que é o Command Palette, de novo, ok, Run, View, Command Palette, e, Doctor, clicamos aqui, e daí ele vai dar a mesma coisa, claro, agora a gente já baixou, então, agora a gente tem que apontar para o lugar onde ele está, que é nessa pasta aqui, então, vemos aqui, clicamos em Locate, e, ele vai perguntar, tá, onde está, em que lugar que o colocou, ele, tu descompactou e colocou ele, então, viemos aqui em Documentos, Flutter, pronto, aqui, ó, nessa pasta aqui, ó, vamos, ó, atribuir essa pasta, como sendo o, 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 o caminho, tá errado, deixa eu ver, não pôde achar aqui, então, de novo, Locate, deixa eu ver o que que diz aqui, tem que pegar o PIN, eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês, ó, vou colocar aqui, fizemos o passo 3.1, que é aquele do, vai mostrar, né, que não achou, a gente, ao invés de clicar ali, vamos lá, ó, Locate, né, não é, não é, find, né, é, vou clicar em, Locate, Locate SDK, só que, ao invés de colocar dentro da pasta Flutter direto, a gente coloca dentro da pasta BIN, o BIN é um executável, daí ali que ele vai ter o, para onde ele vai iniciar, então, ali ele tem um executável, então, vamos lá, documentos, Flutter, aqui, BIN, clicamos aqui duas vezes, tá, ele vai pegar dentro, então, da pasta BIN, atribuir essa como a pasta, sim, é como se fosse, ah, aqui tem o botão para iniciar toda aquela caixa de ferramenta, é por ali que eu, eu tenho que abrir um outro compartimento e começar por ali, tudo bem? Então, tá aqui, ó, não é só documentos Flutter, é dentro dessa outra pastinha, é ela que faz o que eu preciso, e agora a gente deixa rodar aqui, dependendo da máquina também, de novo, né, pode demorar um tempo, porque ele vai fazer agora todas as verificações, vai ver se está tudo funcionando, se achou o SDK, que está aqui, ó, dentro da pasta BIN, daí tem esses BAT aqui, ó, que são arquivos executáveis, assim com, são scriptzinhos que vão rodar lá, para fazer funcionar, esse, o que precisa lá, dentro do código, tá? Não precisa abrir ele e mexer, só, todas as nossas ferramentas, está aqui, dividido por pasta, é dentro da pasta BIN, ok? Mas naquela parte lá, ó, quando clica em locate, a gente aponta para meus documentos, Flutter, BIN, e atribui essa pasta ali, Belezura? Enquanto ele está fazendo isso aqui, ó, que pode ser que ele demore um pouquinho, vamos fazer uma outra etapa, que é essa aqui, ó, opa, até já foi lá, ó, beleza, certinho, ó, tá, tudo certo, não deu erro, né, ó, ele rodou lá, e não deu erro, ó, exit code 0, significa que não deu erro nenhum, beleza, vamos para o próximo passo, então, que é o passo, passo 4, atualizar, ou criar as variáveis de ambiente, o teu não tem esse BIN, tem certeza, olha, olha só, dentro do Flutter não tem uma pasta BIN, então, quando tu baixou, é, quando tu baixou lá, não, nem é nesse cara aqui mais, ah, eu vi agora que ele não terminou de extrair, está extraindo aí, ah, tá, tá, eu ia dizer, é, eu ia dizer, então, apaga toda essa pasta aí, baixa de novo, que pode ter vindo com algum problema, tá, mas então, ó, o Roger falou uma coisa aí que é importante, ó, não veio a pasta BIN, não, é que ainda estava terminando de descompactar, né, de botar ali, então ela está ainda copiando para cá, beleza, é para ter, né, porque já vem o pacotinho todo pronto lá, não, não teria como faltar alguma coisa, mas, pode acontecer, a gente tem que excluir aquela versão e baixar de novo, às vezes acontece, é, nesse caso aí é raro, mas, mas vamos, sabe, lembrar que a gente está lidando com computadores e bugs, né, e problemas de conflito e tal, acontecem bastante até, ok, vamos rapidinho, já vai dar um intervalo, né, antes de dar um intervalo, vamos fazer, isso aqui, ó, vamos atualizar essas variáveis de ambiente, essas variáveis de ambiente, vocês não vão usar só no Dart, essa, sim, né, no Flutter, mas, vocês podem fazer essa, para vários outros, vai ser necessário para várias outras linguagens, então, é a mesma coisa, que eu vou mostrar aqui, vocês vão, a partir de agora, vão aprender, a fazer para qualquer uma, ah, vou usar para Java, vou instalar o Tomcat, Glassfish, não sei o que, precisa configurar a variável de ambiente, aqui, ah, vou colocar o XAMPP com PHP, não sei o que, aqui, é a mesma coisa, tá, então, ó, estou ensinando, uma, mostrando, né, para quem não conhece, uma ferramenta, uma forma de fazer, que é bem simples, e bem útil, o tempo todo, um desenvolvedor, tem que saber mexer nisso aqui, né, é uma configuraçãozinha, lá no sistema operacional, como que é, a gente pega, clica com o direito, aqui, ó, na área de, no menu, deixa eu tirar minha foto, aqui, para não atrapalhar, meu rostão, ó, clicamos com o direito, aqui, no menu, não é normal, né, clicamos, ó, invertido, com o direito, viemos aqui, sistema, ó, viemos aqui, em sistema, onde a gente viu, o tipo de sistema, aquela hora, sistema operacional, de 64 bits, então, a gente vem, aqui, ó, configurações avançadas, do sistema, bem aqui, ó, clica nela, vai abrir, essa janelinha aqui, então, essa janela aqui, tem várias guias, ó, tem que estar nessa guia aqui, avançado, vem aqui embaixo, variáveis de ambiente, clica nela, vai abrir uma outra janelinha, porque assim, né, é cada coisa, a gente vai configurando, ó, tem uma parte aqui em cima, mas a gente quer essa parte aqui, variáveis do sistema, então, viemos aqui em path, que é o caminho, e, nós vamos editar esse path, ou clica aqui em editar, ou, clique e clique, tá, vai dar o mesmo, ó, ele vai abrir, esses caras aqui, então, peguei aqui, path, editar, abriu lá, ou então, path, clique, clique, ele vai abrir lá, então, o que a gente tem aqui? aqui, nós temos várias variáveis de ambiente, ó, olha aqui, ó, o Java já foi colocado, quando eu instalei em outros momentos, PowerShell já está aqui, tá, ah, mas assim, ó, o meu não tem, não tem, porque cada sistema operacional é diferente, né, ou tem instalado coisas diferentes, então, ó, eu tenho aqui para o PHP, para o XAMPP, para apontar lá, para dentro da configuração do PHP, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que colocar aqui, ó, um novo, mas eu não sei onde está instalado aquele meu Flutter, eu sei, lembro de cabeça? era C, dois pontos, contra barra, ah, não lembro de cabeça, não tentem fazer de cabeça, porque não vale a pena, vai, a chance de dar erro é maior, então, venham na pasta, tá vendo aqui, ó, vem documentos, abre a pasta, clica aqui em cima, ó, clicou aqui, copia esse endereço aqui, ó, Ctrl C, ou aqui, ó, copiar, copiar esse endereço aqui, venham aqui, ah, novo, e, Ctrl V, ó, no meu, está instalado o, a pasta documentos, está dentro do D, porque eu movi, mas o normal, para a maioria das pessoas, o padrão é no C, então, por isso que vocês vão lá, copiem o endereço da pastinha, e não vai ter erro para vocês, lembrando, que no meu, é o D, no de vocês, tem que pegar, o endereço da pastinha, que está aqui, provavelmente vai ser, C, do Spons, contra barra documentos, contra barra Flutter, ok? Feito isso, ok, 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 e fechar, pronto, já está lá instalada a nossa variável de ambiente, ou seja, ele consegue apontar para o executável do Flutter, belezura? viemos aqui de novo, clico em direito, sistema, configurações avançadas, variáveis de ambiente, path, clique, clique, está lá, beleza? só para confirmar que ele estava ali, deixa eu só colar aqui o que a gente já fez, olha, eu fui falando, acabei nem mostrando aqui, mas é isso aqui que a gente fez, olha, a gente clicou com o direito, sobre o botão, o menu iniciar, para poder abrir, nas configurações avançadas do sistema, então, clicamos com o direito, sistema, configurações avançadas do sistema, aqui, depois, na guia avançado, no variável de ambiente, aqui embaixo, vai abrir, vamos clicar em path, ou em editar, ou clicar duas vezes, novo path, aquilo que a gente fez lá, path, editar, novo path, e colocar ali o que a gente copiou lá da pasta, ok? Acho que é bem simples, depois que a gente faz uma vez, acaba sendo bem simples. Passo 5, para criar um aplicativo em Flutter, tá? Então, vamos parar nessa parte aqui, porque já deu, passou 5 minutos do intervalo, daí a gente faz aquele intervalo, toma aquele cafecínio, pode ser, e daí, logo a gente volta, daí já faz essa parte do projetinho, vê, rodando, e começa a brincar um pouco com esse tipo de coisa, pode ser? Se não pegaram alguma coisa, se não conseguiu acompanhar até agora, voltem um pouquinho a aula, vão indo, tomem o cafezinho, vão olhando de novo, ou vão olhando também no tempo de processo, tá bom? Vai ficar gravado, vocês podem gastar esse vídeo de tanto olhar, olhar, olhar. tudo bem o som? Então tá, vamos tomar aquele cafecinho, certo? I'll be back. Boa noite, vamos voltar? Então, tudo tranquilo, eu não consigo não ver, a gente tava falando então, de como criar um aplicativo no Flutter, vamos lá? Existem algumas maneiras de começar, de a gente fazer a criação de um aplicativo, de um novo, então vamos dar uma olhada aqui, a gente vem, então pra criar um novo, a gente vem aqui, vá em Vue, Command Palette, onde a gente foi antes, e digitamos Flutter, aquela hora a gente digitou aqui, Doctor, porque a gente queria o Flutter Doctor, pra ver se tava tudo bem aqui, né? Então, Vue, Command Palette, ou também, Ctrl Shift P, que é um atalho, né? Então, ó, Ctrl Shift P, é o Command Palette, vamos escrever aqui, Flutter, ó, rodar o Doctor, uma nova aplicação, um novo módulo, pacote, um plugin, e assim por diante, então, o que a gente quer, é um New Application Project, vamos clicar aqui, New Application Project, Project, ó, daí ele vai perguntar assim, tá, agora me diz, selecione uma pasta, pra criar o projeto, dentro dessa pasta, então tá, a gente tem que ter uma pasta, pra gente colocar os projetos, pra não ficar tudo espalhado, opa, então tá, vamos lá, tu disse que o teu deu ruim, mas o que que é, tá aparecendo, erro em três categorias, mas deu ali, exit code zero, ele não tá, tu acha que ele tá com erro? Acho que ele não tá achando, alguma coisa assim, só que daí, como é que eu posso redefinir o caminho? Não, mas a princípio não, Roger, olha só, achou três erros, achou problemas em três categorias, no Chrome, não conseguiu achar o executável do Chrome, tu mudou por acaso, o executável do Chrome? Ahn, como assim, o executável do Chrome? Ali diz, Chrome, deixa eu abrir aqui, daí todo mundo olha, ó, o que que ele deu, ele apareceu aqui embaixo, ó, issues, erros, em três categorias, deixa eu tirar minha fotinha aqui, conectou com o dispositivo, um disponível, que é o add, então ele pegou o teu navegador add, como o navegador pra rodar, ele não conseguiu achar o Chrome, mas ele provavelmente vai rodar no teu add, esse teu navegador, é o navegador padrão que tu usa na tua máquina? Ele tá definido como padrão, então tá, tá aí, ó, ele conseguiu conectar com o add, deu o erro no Chrome, que é o padrão lá da Google, a Google vai dar preferência pros seus, ahn, produtos, né, mas a princípio não é erro, é só um, um, um alerta, assim, um problema, né, que ele achou ali, ahn, toshain, chegou, fez isso e acabou, o pessoal tá falando que demora bastante, ahn, é que depende, depende da máquina, depende do que ele encontra lá, mas ó, o toshain também, ó, a princípio não conseguiu achar, mas pro Android Studio, a princípio, ó, vamos ver, de repente, os próximos passos ali, Android SDK, ele não, não dê problema, tem que ver agora, no, na continuação, ver se ele vai dar algum problema ou não, tá, vamos tentar criar agora, daí tu diz, tu, tu fala se, se criou ou se deu algum erro aí, tá, beleza, tá, então vamos aqui, view, deixa eu colar pra cá então, pra criar um, ó, aqui, então, escolha, a opção, flutter, new application project, project, então, ó, view, command palette, new application project, vamos clicar aqui, e daí a gente vai perguntar, ele vai te perguntar, onde tu quer criar esse cara, então, vamos voltar pra isso aí, ó, eu vou fechar aqui, na verdade, eu vou minimizar, isso aqui a gente pode até fechar, já, já fizemos, não precisa mais, então, vou fechar isso aqui, aqui também, onde ele tava instalado, só se a gente for fechar ele, precisar, né, pra poder rodar de novo, senão a gente também pode fechar, esse carinha aqui, era só pra, aquelas, as versões, né, que a gente poderia fazer, que é o que a gente fez aqui, ó, a gente tinha a, essa, daí depois essa, e assim por diante, lembra? Eu não tinha apagado esse cara aqui, se não me engano, eu tinha apagado ele, estranho, tá dando uns, umas loucuragem, tá, aqui o flutter, vou minimizar, aqui era só pra mostrar, isso aqui era a tela lá do colega, tá, o que que eu quero aqui? Quero chegar na área de trabalho, porque é um pouco mais fácil da gente chegar, pra criar os projetos, eu costumo fazer aqui, porque, é, só chegar, criar a pastinha, e colocar o projeto dentro, né, pra vocês, eu recomendo que criem lá, em algum lugar do computador, não na área de trabalho, né, porque a área de trabalho não é um lugar, adequado pra guardar coisas, é só pra gente usar temporariamente, por isso que o nome diz, área de trabalho, mas não é a área de guardar, projetos, vídeos, filmes, é, documentos, aulas, ou o que quer que seja, não é recomendado que se coloque na área de trabalho, então, vamos colocar aqui, mas depois, recorta daqui, coloca em outro lugar, ou já vem, lá, no, documentos, já cria uma pastinha pras aulas de Flutter, e assim por diante, tá, então, vamos lá, vamos clicar aqui, novo, clica com direito, novo, pasta, o que eu quero fazer? Eu vou criar uma nova pasta, e eu vou chamar ela de, Flutter, pra colocar, os projetos ali, tudo bem? vou criar dentro dessa pasta, eu posso criar, um, um projeto, separado, poderia já colocar aqui, por exemplo, projeto 1, posso também, mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, vou botar dentro aqui, do, pasta Flutter, vou abrir ela, e dentro dela, eu vou criar uma outra pasta, que agora sim, vai ser, ó, clico com direito, new pasta, né, new folder, e, vamos, vou botar esse nome aqui, por exemplo, 1.0, né, 1.0, que é o projeto 1, eu vou chamar ele de, primeiro, tracinho, app, primeiro aplicativo, primeiro app, então, enter, enter, ou seja, ó, dentro dessa pastinha Flutter, criei uma nova pasta, chamada o primeiro app, e entrei nela, agora, eu vou lá no meu Visual Studio Code, e eu vou selecionar essa pasta aqui, pra colocar os arquivos dentro desse projeto, dentro dessa pasta aqui, os arquivos do projeto, entenderam? Então, criei a pasta, e depois, dentro da pasta, criei uma outra pastinha pra dividir, projeto 1, projeto 2, projeto 3, teste 1, 2, 3, e assim por diante, ok? Então, vamos no Visual Studio Code, View, Command Palette, New Application, onde tá, área de trabalho, Flutter, primeiro app, beleza, ó, área de trabalho, Flutter, primeiro app, e selecionar essa pasta, pra criar o projeto dentro, sim, daí ele, vai me perguntar agora, e como será o nome, desse projeto? Ah, eu já tenho o nome, primeiro, primeiro, tracinho, app, olha só, ele deu um erro aqui, ó, o Flutter, um projeto, um, o nome, pra projeto de Flutter, deve, ser todo, encaixa abaixo, ok? Tudo com letra minúscula, com underscore, pra separar as palavras, ah, ó, então, é underline, não é o hífen, ou, sem espaço, ok? Ó, se eu quiser colocar, ó, assim, meu, primeiro, app, em, Dart, e, Flutter, eu tenho que colocar tudo com, o, underline, assim, tá? É o que recomenda, o, a documentação, então, eu vou colocar assim, primeiro, app, com o, underline, porque ele não aceita o hífen, então, vamos colocar shift, hífen, daí ele, vai ser, vai colocar ali o, o underline, ok? Ou o underscore, enter, e agora, ele vai, reiniciar aqui, e vai começar a criar, as coisas dentro da pastinha lá, ó, criou, flutter create, ele vai começar a criar coisa aqui, e vai aparecer aqui também, ele vai criar os arquivos necessários, para poder, rodar, ó, só criar, 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 ó, vai aparecendo lá, vai aparecendo aqui, porque é a mesma pasta, ó, seu projeto flutter está pronto, conecte um dispositivo, e pressione F5, para começar a rodar, ele já vem um, um, um exemplo aqui, para a gente testar, então, eles já colocam um projeto, prontinho, para a gente testar, para ver se está funcionando, ó, então, temos aqui, 14 itens, temos aqui também, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, esse aqui está dentro, né, dentro de lib, então, da biblioteca, nós temos o main.dart, são os arquivos, com extensão, .dart, eu posso criar outro? Pode, ó, vem aqui, new file, eu vou criar, teste, .dart, está lá, ó, olha o que aconteceu, ele criou, com o simbolozinho, da parte de trás do dardo, né, do dardo, ali, ó, é um, partezinha de trás, aí, do dardo, então, a gente pode criar, ó, aqui, está vazio, ok? Belezura, nós vamos tirar ele daqui, vamos, rodar, né, desse jeito aqui, e, vamos apagar ele daqui também, depois a gente vê outras formas, por enquanto, vamos fazer uns exemplos, assim, um pouco mais, mais simples, então, vamos usar o main.dart, como ele já vem aqui, ó, com um monte de código, vamos fazer o seguinte, vamos testar algumas coisas antes, de começar a olhar ele, rodando mesmo, tudo bem? Eu quero mostrar algumas formas que ele vai fazer isso aí, deixa eu ver aqui, crie e selecione uma pasta para criar os projetos, tá, deixa eu pegar aqui o 5.1, selecione a pasta, define o nome, na aba Explore, você vai criar os arquivos necessários, tá, então, o item 5, a gente já, já conseguimos concluir também, tá, então, ó, criar o Flutter, vemos aqui, via o Command Palette, escrevemos Flutter, vai aparecer a opção, né, vai ter várias, mas vamos pegar New Application Project, daí, cria, ou seleciona a pasta, a gente criou ela na área de trabalho, daí a gente foi lá e selecionou a pastinha do projeto, na área de trabalho, na área de trabalho, criamos Flutter, App 2, o nome que eu der, né, primeiro app, ok, selecionamos a pasta, definimos o nome do projeto, ó, primeiro app, que não pode, não aceita if, só com underline, e na aba Explorer, que é essa aqui, ó, essa aba aqui, vai aparecer, aqui dentro, primeiro app, vai aparecer tudo que ele criou, que é o necessário para rodar a nossa aplicação, então, ó, então na aba Explorer foi criada a árvore, é uma tree, né, uma árvore com todos os diretórios e arquivos necessários lá, ele cria tudo isso aqui já pronto, fica um arquivo bem grande até, ok, dúvidas aí, tranquilo, já colocou a descrição, das minhas extensões, beleza, Sr. Arthur, vai passar exercício nessa aula? Não, calma aí, tranquilo, vocês estão meio ressabiados com exercício, né, mas para aí que eu estou pensando no, deixa eu ver aqui que me mandaram mensagem, deixa eu ver, tentou editar, mas só aparece isso, olha só, editar, variável do sistema, e o que está aparecendo aqui? path, pá, 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 ó, pegou esse path aqui, tu tentou editar, eu não entendi muito bem, tu tentou voltar o vídeo ali e fazer do jeito? porque parece que está diferente um pouco essa tua tela aqui, vai em avançado, variáveis de ambiente, vai clicar lá, e, vem aqui na parte de baixo, clica aqui, editar, daí ele vem para a outra tela, que é a parte de incluir um novo item aqui no path, no caminho, vê se consegue, voltar lá um pouco, e dar uma olhada, vê se tu está fazendo, está igual que tu está, está no mesmo passo, assim, vai aqui, vai ali, se, ah, cliquei, mas apareceu uma coisa diferente, daí a gente tem que dar uma olhada, o que está acontecendo com o teu sistema operacional, se, se ele está, não está aceitando, assim, o projeto que tu criou não tem lib, não tem essa pastinha lib, como é que tu criou, isso, e ele já terminou de fazer, já está tudo, ele já deu todas as mensagens lá, será que ele não está rodando ainda? Porque ele demora um tempo, né, para criar aqui, porque olha só, é bem grande até, olha o tamanho dele aqui, ah, não, essa parte aqui não, tem um, eu acho que depois que ele faz o, o Gradle, deixa eu ver aqui, acho que depois que ele faz o Gradle, que ele, tenta, tenta ver se tu fez certinho lá, se não, apaga esse, esse carinha aqui, vem aqui, File, Close Folder, deixa eu, acho que o meu, imagina na frente, ó, vem aqui, ó, File, arquivo, e, Close Folder, Close Folder, fechar essa pasta aqui, ó, se eu clicar assim, ó, ele vai, fechar, e vai voltar para a estaca zero lá, ou seja, ele não está com nenhum arquivo, aqui na, para, para eu editar, então eu venho de novo, se eu quiser, ah, agora eu vou pegar, Open Folder, vai me perguntar onde, ou então, File, Open Folder, tanto faz, tá, abrir pasta, área de trabalho, Flutter, aqui, aqui, aí ele vai, abrir de novo, ah, só que daí eu peguei uma, não, está certo, né, é, tinha que ir uma a mais até, para o primeiro app ficar aqui, vamos lá, vamos de novo, Open Folder, aqui, aqui, eu acho que é assim, vamos ver, é, agora foi, como estava antes, ele criou uma pasta, dentro daquela pasta, eu precisava ter criado, dentro do, do Flutter, lá, eu já criaria o, o primeiro projeto, mas enfim, está aqui, ó, ele carrega tudo, vê se o teu carregou também, tudo que precisava, faço um teste, eu amo exercício, mas não consegui fazer, mas não consegui fazer, deve ser o Windows 8, pode ser, eu voltei agora, estava comendo, perdi alguma coisa, não, só aula, volta um pouco o vídeo ali, está travado aí, para vocês, não, parece que travou aqui, não sei se foi impressão minha, acho que é porque eu atualizei lá, volta um pouco o vídeo ali, daí tu dá uma olhada, o, quem voltou agora ali, foi o Felipe, a, 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 está dando umas travadas mesmo, então, vou fazer o seguinte, vou pausar um segundo aqui, um, dois, três, e daí, despausado, aí ele fica carregando, sistema, 32, vai ter que botar 64, é ver se tu consegue resolver isso aí, se aquela hora apareceu aqui, clica com direito, sistema, aparece aqui, 32, daí, provavelmente não vai funcionar, ou, se tu achar assim, ah, dá, ou estou tentando, pode me passar o teu, o teu nome, depois eu te digo ali os dados, daí o pessoal lá da TI também, pode entrar em contato contigo, para te ajudar ali, a instalar, para ver alguma, uma possibilidade, né? está travando as vezes, então, pausa uns três segundinhos, depois despausa ali, daí ele carrega o bufferzinho, para mim deu, parece uma travada também, bom, o que a gente quer? A gente quer ver esse cara rodar, né? Só que tem uma coisa, vocês estão vendo aqui, que ele está pegando esse cara, chamado Voidman, vocês lembram desse Voidman? É igual aquele nosso, será? vamos ver, vamos pegar esse cara aqui, vamos, vamos fazer isso aqui, vamos comentar ele, comentar assim, só para poder, não dizer que está pegando do mesmo, e vamos fazer isso aqui, Voidman, criou o mesmo, lembra que a gente estava criando? É a mesma linguagem, linguagem Dart, o que a gente consegue fazer aqui? Colocar um print, ó, começa a escrever, PRI, print, ó lá, ele já tem o auto completado, então, o Visual Studio Code, ele vai nos ajudar, dando as dicas aqui, é isso que tu queria? É, então, print, o que a gente vai printar aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, quando for printar, vocês já ouviram falar, daquela maldição? Lembram da maldição? o João está dizendo que também não está conseguindo ver ao vivo, tem que ficar um ou dois segundos, dois ou três segundos antes, uhum, eu atualizei o meu aqui também, parece que deu uma, eu falei? Isso, hello world, então, tem aí uma lenda, é uma brincadeira, mas, dizem que é melhor, não arriscar, né, que, a gente, qualquer linguagem que a gente vai começar a trabalhar, qualquer, framework que a gente vai começar a desenvolver, é interessante a gente rodar primeiro, antes de mais nada, um, hello world, para que que serve isso aqui? Na verdade, não é uma maldição, na verdade, é assim, é o, o esquema mais básico, a mensagem mais básica, para ver se, o sistema está funcionando, brincadeira, nada, é, bom não arriscar, né, vamos fazer, porque, antes, né, ser crédulo, e bem sucedido, do que incrédulo e, e fracassado, né, brincar com uma audição, não, né, então, olha só, a gente escreve aqui a palavra, hello world, para ver se ela vai rodar, e vai funcionar, vamos ver, o que que dizia lá naquela hora, para rodar, ó, e o que ele está, o meu está selecionado aqui, o Chrome, se eu clicar aqui, ó, criar um emulador Android, eu não quero criar um emulador, porque, normalmente, esses emuladores, eles exigem muita memória, e muito processamento, tá, ele vai simular um celular, aqui na tela, então, se vocês quiserem testar, para criar um emulador, façam, mas, eu não vou fazer, eu vou usar o Chrome mesmo, beleza, ó, vai estar selecionado ali, o, Chrome, Web, JavaScript, ou seja, ele vai converter, todo esse código aqui, para JavaScript, para rodar no navegador, como fazia com o Dart, naquele nosso, Dart Page, claro, que depois, a gente vai ver outras formas, mas, por enquanto, então, a forma de rodar, é essa aí, quer ver, vamos ver, para fazer o build, e rodar o aplicativo, então, a gente pode utilizar o Chrome, ou o celular, então, vamos pegar aqui, vamos pegar, isso aqui, 6, para fazer o build, o que é o build? É construir o aplicativo, então, a gente constrói, e roda, então, vamos primeiro usar o Chrome, que já está aqui, vamos lá, ó, vamos em Run, aqui, Ctrl F5, ou F5 só, esse, só o F5 aqui, ó, ele começa um modo debug, que a gente poderia ir pausando, para ver algumas coisas, então, a gente não precisa, a gente pode fazer isso aqui, without, sem, rodar sem, o debug, então, Ctrl F5, clica, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, porque a gente pode pausar, refrescar, que nem diz algum, reiniciar, ou, stopar lá, parar ele, lembra até os, os botões do, do Playstation, né, o quadrado, o, aqui é o triângulo, né, e o X aqui, as cores ali, bem parecido, só faltou qual mesmo, não, mas na verdade, o quadrado é rosa, e o círculo é vermelhinho, né, pelo que eu me lembro, então, vamos lá, ele vai, ó, lançando, ó, fazendo o lançamento, desse main, Dart, no Chrome, no modo debug, pô, mas eu falei que não queria modo debug, igual ele faz uma espécie de debug, ele, precisa, montar toda uma estrutura, então, aqui, ó, esperando pela conexão, no, desse serviço, né, do Chrome, o que que é isso aqui? Ele vai criar, uma janelinha do Chrome, aqui, ó, para criar o navegador, e ele vai criar um servidorzinho local, localhost, usando uma porta lá, para simular, um dispositivo, então, está aqui, ó, está aqui o nosso, o nosso celular simulado, usando o Chrome, e olha aqui, hello world, mas por que que não apareceu aqui? porque a gente rodou só num print, o print, ele roda no console, então, está bem certinho, ó, hello world, e, está aqui, ó, então, ele fez o lançamento, esse aplicativo foi linkado, que eu não sei o que, um 127.1 é o local, localhost, usou uma porta, e tal, 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 ó, o debug, tá, tal, 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 rodando, pronto, rodou lá o resultado, agora eu quero mudar aqui, ó, eu vou, colocar aqui, ó, e, vou salvar, olha só, quando aparece essa bolinha aqui, significa que, não está salvo, ó, 1, unsaved, e ele fica também aqui, ó, então, olha só, ele nos avisa, nos avisa, nos avisa, se a gente salvar agora, ctrl s, ele vai, ah, dar uma reinicializada nisso aqui, e vai mostrar aqui, a nova palavra, e tem também o esquema que, depois a gente vai dar uma olhada, que é esse cara aqui, ó, o hot reload, que ele faz o que? Ele atualiza, sem atualizar todo o projeto, ele não derruba, para atualizar, por exemplo, depois a gente vai ver, troquei só a cor de alguma coisa, para testar, então, ele faz um hot reload, só naquele pedacinho lá, tá, então, ele vê, mas só foi modificado isso, atualiza só aquele pedaço lá, fica bem mais rápido, da gente, trabalhar, então, eu vou fazer o que? Salvar, ctrl s, ó, fez um hot reload, ali, em menos, um pouco mais de meio segundo, mil, seria um segundo, né, então, ó, já colocou ali o, buenas, beleza, tá funcionando, esse cara aqui, ok, tranquilos, hein, o louco, se eu não conseguiu, ele não conseguiu editar o path, tá, volta lá o vídeo, e tenta, Paulo, se tu não conseguiu, daí depois, me manda mensagem ali, que daí eu te ajudo a fazer, tá, eu passo ali para o pessoal do TI, daí eles entram em contato contigo, pode ser alguma coisa do teu sistema operacional, daí tem que verificar, daí é melhor lá os guris do TI, eles conseguem te dar uma ajuda melhor, teve outro aluno também, outro colega, que estava com um problema, acho que é parecido com esse teu aí, que é arquitetura e tal, daí eles ajudaram ele lá, tudo bem? aí passa, agora no finalzinho, tu me manda mensagem lá, mas segue vendo aqui, para te não, para entender pelo menos, o que a gente está fazendo, tá bom? Ajudar o moleque ali no path, mas eu já falei, ó, o path aqui, clica com o direito, sistema, eu já mostrei várias vezes, vem na configuração, só que ele tem que fazer a mesma coisa, se no dele tem alguma coisa diferente, daí não tem o que fazer, ele tem que ver qual é o seu operacional, aqui, mostra então para nós aqui, se é de 32 bits, tudo bem? ó, clica com o direito aqui, no iniciar, clica com o direito, sistema, tem que aparecer aqui 64 bits, se eu aparecer 32, daí me manda mensagem lá, porque daí eu tenho que falar com o pessoal da TI, tudo bem? É isso que eu estou explicando lá, não bota pilha, terminou? Projeto que tu criou, não tem lib, ah tá, isso aqui é de antes, não, eu peguei, eu peguei, eu entendi o que era, ó, pode falar, eu te mandei no teu, na mensagem para ti ali, não veio, ah tá, veio agora, sim, mas daí tu botou, tentei editar, mas só aparece assim, ó, daí eu abri, e vi aqui, tá diferente do, do que eu estou vendo lá, porque a princípio, ó, editar variável do sistema, vai clicar em path, clicar em editar, abre alguma tela depois dessa, é isso que eu tinha te perguntado lá, então chegou a falar, porque eu, em qualquer outro, ó, que for 64, vai vir aqui, vai abrir aqui, vai, no avançado, que está ali o teu, variáveis de ambiente, é, então, pode ser, tá, é 64, então tá, ó, o teu está aparecendo um pouco diferente aqui, ó, o meu aparece diferente, isso, daí tu tem que clicar, clica, clicou aqui, e clica em editar, não aparece essa tela aqui, com um novo, editar e tal, tem que aparecer uma telinha assim, não falei, porque eu estava tentando resolver esse problema, olhando de novo o vídeo, tá, voltei o vídeo para olhar, ó, mas não, tentei, arrombar e não consegui, hum, tá, olha só, ele aparece aqui, editar variável de ambiente, editar variável, o nome, tá, tá igual, né, só que o jeito dele que está diferente, pode ser uma outra versão do teu sistema operacional, como os guias falaram, ah, é o Windows 8 Pro, tá ali mesmo, ó, é como eles falaram, então, o 8, é um pouquinho diferente, o valor da variável, sim, eu cliquei duas vezes, e aparece exatamente aquilo que eu te mandei, tá, essa telinha, então, eu tento editar, e aparece também essa mesma foto, essa telinha aqui, olha só, essa telinha aqui, é quando tu clica aqui no Path, e clica em editar, daí aparece, esse editar aqui, é isso, e aqui dentro, ó, aqui dentro, tu consegue clicar, exatamente, isso aí mesmo, tá, tu consegue clicar aqui dentro, e vai aparecer uma linha com um monte de valores, com um ponto e vírgula, tem assim, ó, isso, 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 ponto e vírgula, C, contra barra, dois pontos, ponto e vírgula, isso, dois pontos, ponto e vírgula, tem não? Clica aqui dentro, e vai olhando assim, vai, ah, indo mais adiante, com o cursor do, né, do teclado, vê se ele tem ponto e vírgula, alguma outra coisa, ponto e vírgula, que daí tu pode, isso aí, exatamente, tá, então lá no final dele, bem no final, no último carinha, não tem ponto e vírgula, né, se não tiver, daí tu bota um ponto e vírgula, e cola, esse, que a gente colou ali, cola isso aqui, porque é um pouquinho diferente, porque eu tenho o Windows 8 ali, variável de ambiente, não, tudo bem, tá vendo que aqui, ele tem, olha só, aqui, C, programify, tem um ponto e vírgula ali, só que, esse cara aqui, quando a gente clica duas vezes, no Windows 10, ele não, abre como o 8, ó, ele abre, assim, ó, mais organizado, cada um, no seu lugar, mas então, tu tem que colocar, esse cara aqui, ó, onde tu colocou o teu flutter, se foi no disco local C, documentos, flutter, então, digamos que esse aqui seja o último, tu bota ponto e vírgula, e coloca, esse cara aqui, e daí dá um OK, entendeu a ideia? Ó, nesse teu aqui, clica, e vai indo até o final, pode apertar a tecla AND, ali, ó, do lado do delete, vai até o final, ponto e vírgula, vê aonde tá o teu flutter, aqui, ó, documentos, A, se o teu tiver assim, ó, C, só, né, vê onde, o que vai ficar aqui, vai pegar, entra nele, clica aqui, ó, do lado da barrinha, e copia esse cara aqui, o que aparecer pra ti, e daí cola no final desse cara aqui, ponto e vírgula, e esse valor que tu buscou. Não, mas faz aí agora, vamos resolver isso logo, senão vão dizer que eu não tô te ajudando aí, tem alguns aí que tão, jogando o ponto, cara, né, eu tô calmo, eu tô calmo, só não quero ser caluniado, tu dá risada, né, sem vergonha, vamos lá, vamos continuar, então tenta aí, Paulo, aí avisa a gente, tá, o que que a gente tava, tá, rodamos aqui, né, se a gente trocar então, ó, pra ok, quando a gente salva, ele dá um rot reload, né, rot reload, e assim por diante, então, a gente pode fazer o nosso código aqui dentro, né, belezura, mas também, eu quero mostrar pra vocês, antes da gente seguir pra uma outra partezinha que eu quero mostrar, a gente pode mostrar esse resultado num, celular mesmo, celular de verdade, que é muito mais interessante, né, então, é aqui, ó, que é, Tá, se não deu erro nenhum, se ele conseguiu salvar, Paulo, é porque deu certo, não apareceu nenhuma mensagem, mas acredito que deu certo, tá, não, então deu certo, assim, ponto e vírgula, e colou o caminho, tá, então deu certo ali, que ele vai ler inteiro, né, no Windows 10, ele separa, assim, mais bonitinho, mais fácil de achar, mas nas versões Windows 7, também me lembro que, que era assim, tudo dividido, tinha que botar um ponto e vírgula, e o resto, ponto e vírgula, e o resto, é para funcionar assim, dá um ok, sal, né, vai dando ok, 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 fecha tudo lá, e segue o vídeo, e segue o baile, beleza? Então, já rodamos no Chrome, ou no Edge, né, se no caso, o navegador de vocês, o padrão é o Edge, F5 para o modo Debug, que é um pouco mais pesado, e Ctrl F5, o normal, poderia ser ao contrário, né, rodar sempre no mais leve aqui, 6.2, vamos rodar então, direto em um dispositivo físico, um celular, muito mais interessante, por quê? que eu consigo pegar ele na mão, realmente testar, ver ele de uma forma muito mais real, então, o que a gente faz? A gente vai conectar o celular, com o cabo USB, então, preciso de um celular, e preciso de um cabo USB, parece aqueles programas, tipo, o, fazendo as receitas, né, o mundo de Bikman, o que nós precisamos? Um celular quebrado, daí quebrava assim, fazer os, os barulhos de vidro quebrado, era muito tempo, então, precisamos de um, um cabo USB, USB, aquele USB normal, né, de computador, e do outro lado, o, aquele modelo lá, para o celular de vocês, lá, o C, alguma coisa, né, então, esse aqui é o do, do meu celular, ok? e o cabo normal, para a gente conectar ali, esse cabo aqui, na verdade, esse cabo aqui é do meu Playstation 4, do controle, mas, a gente encaixa aqui, né, faz aquele esquema lá do, para carregar e tudo, né, então, um cabo bem comum aí, que vocês, todo mundo deve ter. plugamos, então, essa parte aqui no computador, parte mais grossa, no computador, e, plugamos a outra parte, a outra ponta, no nosso celular, lá embaixo, normal, nada que vocês não, façam, todos os dias aí, a não ser que vocês tenham um Xiaomi, daí vocês carregam só a cada, né, demora vários dias para carregar. Certo? Então, o meu é um Xiaomi, né, então, só, não quis dizer nada, mas, ó, aqui está o meu celular, né, ó, está o meu celular aqui, ele rosa, tá, tem os meus aplicativos, ok, eu vou mostrar para vocês, desculpa, mas, eu não quero mostrar assim, ah, vocês estão vendo aqui, eu estou clicando, não, então, eu vou usar um outro aplicativo, para mostrar a minha tela, eu vou, eu vou espelhar a minha tela, do celular, aqui no, no monitor, fica muito mais fácil, tá, mas isso é independente, isso é uma coisa só para espelhar, para vocês verem direitinho, o que importa aqui, ó, é que o celular, precisa, ter o modo de desenvolvedor habilitado, e também a depuração USB, para poder, passar os dados, pelo USB, daí assim, ó, vocês vão dizer, ah, mas o meu, isso, o meu, aquilo, cada celular, tem a sua configuração, o seu jeito de fazer, então, eu vou mostrar aqui, mais ou menos, como funciona no meu, que é um Xiaomi, então, eu vou abrir aqui, esse carinha aqui, Screen Copy, para quem já fez, outras aulas comigo, principalmente de aplicativos, né, sabe que eu uso esse cara, porque eu acho muito, muito fácil, ó, eu mexo aqui no celular, ó, mexe lá, nele, certo, abro aqui, ó, abro os meus, aplicativos, beleza, beleza, então, vamos lá, vamos aqui, na parte de configurações, o que que eu tenho aqui, em configurações, bom, até posso largar agora, no celular, vocês estão vendo que ele está espelhado, como eu disse, no Xiaomi Mi A2 Lite, que é o meu, é aqui, mas no Motorola, pode ser em outro lugar, no, né, em cada um vai ter, então, vocês vão ter que olhar, como habilitar, o modo desenvolvedor, no seu modelo, tá, eu tenho um Motorola G6, G8, G20, então, vocês vão ter que procurar, na internet, se vocês não sabem, como habilitar, o meu, vem aqui, sobre o dispositivo, posso usar por aqui também, ó, se eu clicar aqui, ele vai, eu desço, 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 e vem aqui, no número da versão, eu começo a, clicar aqui, ó, várias vezes, ele vai habilitar, o modo de desenvolvedor, tá, então, vem aqui, ó, clica, clica, só que ele está dizendo, ah, oi, quem falou? Funciona no iPhone? Ah, tem que testar, eu nunca tive iPhone, eu não, realmente, eu não sei, cara, mas, sim, o Flutter também compila para iPhone, então, a princípio, sim, mas eu não, eu não consigo te, te dizer como é que funciona lá, a compilação dele, quer dizer, essa depuração USB, deve ter que dar uma procurada no vídeo também, então, ah, o meu celular é tal, então, procura como liberar o modo de desenvolvedor para o seu modelo, tá, eu não tenho como saber todos, porque tem uma infinidade de modelos de celular, e vocês colocam ali no Google, é, modo, o modo de desenvolvedor, Moto G6, o Samsung S95, pronto, vai ter um milhão de vídeos no YouTube mostrando como fazer, então, é só buscar lá, né, tem, no meu aqui, então, tem que clicar no número da versão, várias vezes, ele vai liberar o modo de desenvolvedor, beleza, liberado isso, a gente consegue, voltar aqui, e ver também, o esquema de, não me lembro se é dispositivos conectados, USB, tem que fazer uma, aqui também tem o esquema do USB, depuração, não lembro de que é de cabeça, mas, procurem sobre isso também, se ele pedir, ah, não está conseguindo, esses dias, quando eu testei, ele apareceu, ah, liberaram o modo de depuração, daí eu só dei um ok ali, ele aparece, esse simbolozinho aqui, ó, que está, o modo de depuração, tá, como eu disse, eu não, modo, como eu disse, eu não, não lembro, como é, em qual lugar é, porque faz tempo que eu mexi, mas é basicamente isso, liberar o modo de desenvolvedor, e se ele não, se ele estiver dizendo, USB, depuração, que eu preciso habilitar, vão ali e habilitem, tá, dei uma procuradinha, porque daí isso é muito pessoal, de cada celular, beleza, com ele liberado, podendo agora, é, mexer, né, no, aqui pelo cabo, eu vou voltar aqui, no meu, Dart, e o que que vai acontecer, olha lá, já reconheceu, ó, ó, eu tenho agora o Chrome, e tenho também o meu, celular, mobile, tá ali, ó, hum, então, se eu, 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 será que ele vai rodar no meu celular, vamos ver, será que é possível, ó, ele rodou só no console aqui, e não rodou aqui, será que ele rodou, vamos, vamos pegar, vamos dar um restart, então, todo, se der um restart, também não, ó, se eu pausar aqui, ó, pausei, né, fechei tudo, e agora, eu vou, de novo, run, run without, sem aquele modo debug, será que ele vai criar um aplicativo aqui, para poder rodar, aquele print, ok, vamos ver, daí, ó, agora ele está fazendo, opa, ele antes criou esse cara, para o Chrome, né, então, quando eu pausei, encerrei ele, deu stop, ele desconecta, do Chrome, e, agora, está criando, um modo debug, para o meu celular, então, essa primeira vez, pode ser que demore um pouquinho, também, mas, vamos ver, se ele vai criar um aplicativo aqui, se sim, ele vai criar um aplicativo aqui, dentro do meu celular, chamado, primeiro app, que é o que a gente, nomeou ele lá, tá, então, ó, running gradle, o que que é esse gradle, é um pacotão lá, de, 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 de configurações, que precisa, para poder rodar na estrutura do celular, né, para o aplicativo poder rodar, então, ele está fazendo, ó, ele está rodando o gradle, e está, assemble, ele está montando lá, o debug, ou seja, ele está criando o APK, que é o, o, o executável, né, todo aquele aplicativo, tudo o que precisa, para poder depois rodar no celular, então, nesse caso aqui, ele demora um pouco mais do que o Chrome, porque, é mais complexo, né, tudo bem? Então, tentem fazendo aí, sim, é bem fácil de achar, ó, a lição diz que é bem fácil de achar, esse esquema de liberar o modo desenvolvedor, e o modo debug, eu realmente não lembro de cabeça, porque, quando eu fiz, né, foi logo que eu comprei ele, já faz uns dois anos, então, nunca mais mexi, mas é, é bem fácil de achar mesmo, ele demora mesmo, um bocado, é bem normal, tá, bem normal, mas o que a gente pode ir fazendo? Vamos vendo o que vocês estão falando aí, só um pouquinho, pois é, também não, aqui vai ver depois, mas eu já fico emocionado, vendo o soro colocar, o, ó, agora está instalando, ai, ai, está quase, quase, vendo o soro colocar o esquema aqui, para poder rodar, daqui a pouco vocês vão estar rodando no de vocês também, ó, rodou, o aplicativo aqui, ah, mas é em branco, vamos ver, ó, ok, apareceu ali, flutter, ok, mas aqui está em branco, sim, por que ele está em branco? Porque a gente não criou nenhuma, nenhuma tela, não criamos nada disso aí, bota o modo escuro nesse celular, o que é o modo escuro, que não dá o reflexo da luz, é que eu tenho uma luz bem aqui, bem aqui, para poder parecer um pouco rosa, essa ficou muito escurão aqui com sombra, é bom que já carrega e coda, o Paulo diz que M, vou voltar no início, perdi toda a explicação por causa do PATH, não, mas Paulo, está gravado ali, não te preocupa, cara, é, ó, o, eu acho que é o Alan, né, relaxa, é, é vídeo, mano, é isso, o vídeo está gravado ali, né, então não perdeu nada, só, não conseguiu acompanhar junto com a gente, mas, está aí, tá, beleza, agora eu quero fazer uma coisa mais interessante, não quero fazer isso aqui, então, vamos apagar esse cara aqui, vamos voltar para o, para o void lá, e quem que ele vai rodar? Run App, ó, o código todo, vai fazer um monte de coisa aqui, ó, esse Run App, vamos ver onde é que ele está, a gente, seleciona ela, clica com, ou, só clica com o control, e, ele fica uma mãozinha lá, fica um link, ó, ele vai dizer que ele vem aqui, ó, void Run App, blá blá blá, ó, cliquei, ele levou lá, ó, deixa eu, fechar aqui, deixa eu só, encerrar aqui, ó, ele pegou, binding Dart, ele está numa outra, num outro arquivo, ó, no arquivo binding Dart, então, ó, está aqui, o Run App, faz isso aqui, ele é bem mais comprido, olha lá, bem mais comprido, tem 1247 linhas de código, e esse nosso aqui, do Dart, tem, 115, então, é uma, uma diferencinha, meio pequena, né, beleza, vamos rodar esse aplicativo aqui, então, o que será que ele está fazendo, vamos ver, vamos salvar aqui, e vamos fazer aquele esquema, Run, Run Without Debug, como ele já fez o build, lá no nosso, ó, ele, já fez o build antes, então, ele vai ter que só, reconstruir, esse build, mas, porque é o mesmo projeto, e tal, ele só vai ter que ler, essas coisas novas, e reconstruir o aplicativo, e relançar, mas olha aqui, ó, ele, provavelmente, vai, mais rápido que antes, será que não? está pegando aqui, a tarefa de Assemble, essa parte que é meio demoradinha, né, porque ele gera, o, o código lá, então, infelizmente, essa parte leva um pouco de tempo, o que é esse modo escuro que falou aí, Fabrício, não, não sei se eu entendi, tela escura no celular, sim, mas, mas como assim, tela escura no celular? Aqui, aqui no caso, puxar e diminuir o brilho, é isso? É isso assim? Mas se for isso, vocês não vão conseguir enxergar, que ele está, que ele está rodando lá, ó, instalou, agora está, fazendo o output, tá, vai, ó, está, não, senhor, dá para colocar no modo escuro, que nem que coloca no WhatsApp, o modo escuro. opa, olha o que aconteceu, o WhatsApp, modo escuro, também nunca usei, para mim não, não faz diferença, não agora, pelo menos, depois vocês me falam, outra hora, opa, fechou, ah, pode ser o meu, não, sei que fosse o cabinho, ah, eu acho que o meu cabinho aqui, que está dando, esse cabinho aqui, a minha portinha USB, ali, ela está meio, ó, perdeu ele, porta USB, acho que está meio frouxo, ó, deu um barulhinho, vai pegar de novo, ah, pegou, esse, vamos lá, vamos ter que rodar de novo, só que agora, como ele já fez todo o build, provavelmente ele vai ir mais rápido, espero, né, chega, vai, está indo, está indo, eu tenho que abrir de novo o carinha aqui, porque como desplugou ele, fecha o, esse cara, ó, isso aqui que ele fez, ó, então, ó, hot reload, o que ele vai fazer, ó, ele roda esse carinha aqui, vamos lá, vamos, vamos de novo, hot reload, vai, vamos ver, ó, ah, ele perdeu a conexão com o dispositivo, não acredito, ai, 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 estou ficando que nem o Paulo lá, já, irritado, tem que colocar na USB traseira, ou então limpar, às vezes o conectorzinho está meio sujo, né, e daí ele fica, ou frouxinho mesmo, esse uso do celular aqui é mais rápido do que qualquer um outro, porque se a gente colocar um emulador, é muito mais pesado para rodar, ó, então, Flutter Demo Homepage, o que é isso aqui? ah, você apertou o botão tantas vezes, então vou pegar ele aqui, ó, vocês estão vendo aqui, o seu, estão vendo aqui, sim, não, deixa eu ver, ó, tem um botãozinho aqui, ó, e, apertei lá algumas vezes, ó, quantas vezes eu apertar, vai ser as vezes que ele vai aparecer ali, ou também, aqui, ó, tanto faz, então, ele está, espelhando, né, o meu celular, beleza? ah, mas é só isso que ele faz? sim, tudo isso aqui, ele monta toda a estrutura para cá, outra coisa que é legal que ele fala aqui, ó, desse Hot Reload, é isso aqui, ó, Flutter Demo, tá, mas eu quero trocar o título, ó, Flutter Demo Homepage, vamos pegar aqui, Flutter, é, primeiro, app, vamos dar um Hot Reload, vamos ver o que ele faz, vamos ver se ele muda isso aqui, vamos ver, recarregou, recarregou, não, ah, eu tenho que salvar, Doug, ó, primeiro app, ele deu um Hot Reload em milissegundos, tá, isso é legal, né, ele fala aqui, ó, tente rodar uma aplicação, ah, depois veja a aplicação, bababá, com o toolbar, né, barra de tarefas, azul, vou ter que ativar para que ele não, não feche a tela quando está com USB conectado, azul, depois, ó, mude, para uma cor, verde aqui, colors.green, ó, colors.green, quando eu salvar, Ctrl S, vamos ver, ele vai dar um Hot Reload, trocou para o green, então isso se torna super fácil de a gente testar o, testar cores, testar layout, sem recarregar todo o nosso código, quero pegar aqui, ó, red, ó, começa a escrever, ele reconhece ali, ó, vermelho, ó, colocou a cor, ah, mas eu quero editar esse vermelho, isso é outra história, tá, depois, Ctrl S, e, vamos ver, ó, ficou vermelhinho lá, aqui, color.purple, opa, salvamos e vai ficar o Nubank, olha lá, tá, prontinho, né, o nosso aplicativo já vem pronto, a gente pode depois criar novos e assim por diante, beleza? Dúvidas? Conseguiram? Não conseguiram? Agora, eu quero mostrar para vocês, eu vou desconectar ele aqui, então eu já mostrei todas as coisas possíveis, ó, fazer o build, rodar no Chrome e tal, tá, tá, quero mostrar agora, então, uma última coisa aqui, para vocês, vou pausar ele aqui, vou desconectar o meu celular, que eu não preciso mais agora, né, depois eu passo aquele, aquele programinha ali, se vocês quiserem também, a gente tem uns minutinhos ainda, e eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês aquele, ah, será que a gente consegue fazer tudo que tem lá no nosso, no Dart page aqui, vamos ver? então, ó, vamos pegar esse cara aqui, esse main, vamos fazer que nem aquela hora, vamos pegar aqui, ó, e, eu vou rodar, vou criar um novo void main, ó, ele até pergunta aqui, o main, que é, ó, insira uma função usada, pum, ele colocou uma lista de argumentos aqui, list args, a gente pode deixar em branco, mas é a mesma coisa, tá, ele pega uma lista de argumentos, o que que era o exercício lá, cria uma classe, ó, então aqui, as classes, então, cria uma classe, calculadora, então, ó, calculadora, aqui, eu vou criar um método com retorno num, do tipo numérico, vou chamar ele de somar, que a gente fez lá, e agora, tem que botar um retorno, né, então, eu vou dizer que ele vai receber dois parâmetros, num, n1, e num, n2, ó, ele tá dando esse erro aqui, porque ele tá dizendo, ó, tem que retornar alguma coisa, então, vamos lá, vai escrever, ó, return, ó, já nos disse ali, return o quê? n1, mais o n2, beleza, tá ali, tá pronto, o nosso, nossa classe com o método, agora, eu vou pegar aqui, vou copiar essa, vou dar um ctrl-v, 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 só vou trocar aqui, ó, subtrair, e daí vai ser o símbolo menos, é, dividir, vai ser o símbolo, barra, e o, multiplicar, que vai ser o símbolo, asterisco, pronto, criei aquela classe, calculadora, que era lá do exercício, classe, com 1, 2, 3, 4 métodos, as 4 operações, beleza? Agora, eu também quero criar uma classe chamada, tela, né, depois a gente vai criar ela, então, eu venho aqui no método, men, e eu vou dizer assim, ó, o usuário, vai informar um num, chamado de valor 1, que vai receber 5, um outro tipo num, variável, recebe 4, eu também quero operação, mais, menos, assim por diante, então, vamos dizer aqui, ó, que seja uma string, um texto, operador, operação, recebe, o símbolo de mais aqui, que eu quero o, mais, eu também quero, o resultado, num, resultado, que tem que receber 0, porque senão ele vai dar um erro lá, quer ver, vamos deixar sem o 0 aqui, como alguns fizeram, ó, para ficar um pouco mais padrãozinho, vou botar todos que são numéricos ali em cima, aqui, eu também tenho que criar um objeto da classe, então, calculadora, vamos lá, começa a escrever, calculadora, ó, ele já no, é calculadora, que tu quer, é, calc, vai receber um new, e quando eu clico aqui, ó, control, barra de espaço, opa, é calculadora, é, viu que o Visual Studio Code acaba sendo muito mais prático, né, já criou o objeto da classe calculadora, e agora eu tenho que testar com um switch, sw, opa, switch, é isso que tu quer? Sim, criei uma estrutura, switch o que? Operador, então, eu vou testar o operador, caso, o operador, seja, o mais, então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui do jeito que estava, control, shift, F, para formatar, não, a gente tem que ver, como é que é que se faz a formatação depois, a gente tem que ver como é que é a formatação no Dart, se alguém souber, caso, seja o mais, então, eu vou escrever alguma coisa, eu vou dizer assim, o resultado, esse cara aqui, resultado, vai receber, calc, vou chamar então, aqui, o meu objeto da calculadora, ponto, somar, está ali, e eu tenho que passar dois valores, ele pede n1 e n2, como aqui é valor, eu vou dizer, vá, valor 1, vá, valor 2, olha como é fácil de fazer, né, e coloco um, break, e daí, isso, eu faço para os outros também, control, V, control, V, control, V, e daí, eu vou trocar aqui, caso seja o menos, então, é o, em vez de somar, é o, subtrair, eu vou só, reutilizar aqui, fica mais fácil, ó, break, caso seja a barra, então, eu vou chamar o, ponto, dividir, mas, caso, calma aí pessoal, faltam uns minutinhos ainda, caso seja o asterisco, então, vamos o, multiplicar, beleza, ó, temos o multiplicar, beleza, vamos, só arrumar aqui, porque ele está meio tortinho, aqui, tá, caso, tá, 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 ok, temos aqui os casos, agora, eu vou mostrar, na tela, né, quero mostrar o resultado, só que a gente não tem a classe tela, então, eu venho aqui embaixo, da calculadora, e crio mais uma, tela, vai receber, vai criar um método, void, que ele só vem e mostra, por exemplo, mostrar, mensagem, e dentro dessa mensagem aqui, eu quero uma string, mensagem, dentro do, ele vai precisar passar isso aqui, e a gente vem, e mostra, print, o que? A mensagem que veio por parâmetro, opa, a mensagem, agora a gente pode usar esse cara, então, a gente volta lá em cima, tela, tela, recebe, Nutella, pronto, temos o objeto, agora a gente também pode usar a tela aqui embaixo, fora do switch, ó, clicou ali, aqui, fechou o switch, agora vamos mostrar o resultado, como? Tela, ponto, mostrar resultado, mostrar mensagem, né, e a mensagem que a gente vai mostrar aqui, é, uma mensagem que a gente quiser, por exemplo, o resultado, dois pontos, e concatena com a variável, resultado, que 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 ele tá dando, ó, só um pouquinho, a Rafaela postou uma dúvida, no, ZBP, tá, eu já olho ali, por que que tá aqui, ó, porque ele precisa, inicializar aqui, então precisa, colocar um zero lá, salvei, pronto, agora vai rodar, vamos ver, vamos rodar esse cara, run, ó, daí eu vou rodar agora no que? No Chrome, ó, então, run without, vamos ver, ele vai pegar o operador que é mais, vai somar, 5 mais 4, vai dar 9, vamos ver, deixa eu ver ali, tá ativado a depuração, tá, mas aqui não reconheceu, só um pouquinho, não reconheceu ele ali, cadê, Rafael, não, ele não reconheceu, não, não apareceu ali plugado, é isso? Usou algum app para espelhar o celular no PC? Sim, eu usei, depois eu coloco para vocês ali, é esse carinha aqui, screen copy, SCR, SCR, CPY, a gente pode até olhar aqui, é, SCR, CPY, é esse carinha aqui, ó, tá, mas eu posso passar ele inteirinho aí para vocês, mas é bem legal para espelhar, aí é só baixar o projeto aqui no GitHub, ó, vem aqui, aperta aqui, ó, e download zip, descompacta ele, e ele já está prontinho, é só criar um atalho para algum lugar que vocês queiram, para a gente trabalho, e, eu aqui, eu, eu deixei ele fixo na, na tela inicial, daí ele, quando vocês plugam ali, ele reconhece, é bem legal, eu posso, na próxima aula, nas próximas, eu posso mostrar como funciona, resultado 9, beleza, então agora, como o Paulo pediu lá, ó, o menos, ele vai chegar aqui, vai usar, switch, o operador é mais? Não, é menos, então ele vai pegar o subtrair, peraí, salvar, daí ele faz o hot reload, ó, 5 menos 4, 1, vamos lá, agora vamos dividir, Ctrl S, 5, dividido por 4, 1.25, e se eu pegar aqui, o asterisco, salvando, ó, 5 vezes 4, 20, tá ali, ó, então, isso que eu queria que vocês fizessem, aquela, naquele exercício lá, no método main, vocês só vão chamar, eu queria ver como é que ela funcionava, todo igual, obrigado, ó, no método main, então, vocês vão chamar, só as funcionalidades, a responsabilidade fica toda, para as classes, e a gente vai começar, a ver e trabalhar bastante, com isso, a partir de agora, tá bom? Tá ok, USB, decoração ativada, que, e isso, o main, é o cara, que vai fazer isso aqui, na engenharia de software, ó, a gente, tem isso aqui, ó, a gente tem que evitar um acoplamento alto, que é pegar, por exemplo, o main, chamar, o mostrar, que vai chamar a calculadora, não pode fazer isso, porque se por acaso, mudar alguma coisa aqui, eu tenho que mudar aqui também, e tenho, talvez, que mudar aqui também, se eu quiser mudar, a chamada, para outro lugar, eu tenho que, sabe, então, não pode ser assim, tem que ser, o main, chama a calculadora, faz os cálculos, devolve, e depois, chama a tela, só para mostrar, porque se a gente mudar de tela, quiser colocar no console, ou agora, num aplicativo, ou num site, é só trocar, o jeito que ele estava mostrando ali, tá, então, tem que ter esse acoplamento baixo, que é, não depender uma classe da outra. Se eu criar outra classe, eu tenho que chamar essa, sempre fazer dessa forma. É que depende do caso também, né, vai depender do caso, a gente vai começar a ver mais exemplos, daqui para frente, nem sempre, às vezes a gente precisa que uma chame a outra, mas nesse caso aqui, a gente queria o resultado, e, depois queria mostrar o resultado, então, a gente chama uma outra só para mostrar, essa só faz o cálculo, essa só mostra, o resultado que foi pego aqui, guardado do retorno lá. Mas não se preocupe, a gente vai ver, ver vários, vários exemplos também, tá, tá, olha só, já passou bastante, eu vou só, eu vou encerrar aqui a, a live, mas eu vou, vou, vou continuar ali no Discord, mais um pouquinho, tá, então, só para a gente não ficar, estendendo demais aí, porque já passou do horário, certo pessoal? Então, se não conseguiram entender, essa parte do, da instalação, voltem o vídeo, tentem de novo, de novo, de novo, voltem lá, vejam que estão fazendo exatamente igual, se realmente dá algum erro, assim como aquele do Paulo, eu quero a versão diferente, daí mandam as fotos, ah, o meu é esse aqui, esse aqui, esse aqui, daí a gente tenta resolver aí na sequência, tá bom? Obrigado pela participação de todos, então, e até a próxima aula. Um abraço. E aí E aí Obrigado.